Fala, meia dúzia, beleza? Estamos reunidos aqui, quatro cavaleiros do Green Quarry, né? Pra poder falar de uma das bandas que foi progenitora de toda essa nojeira que a gente escuta aí, né? É uma das progenitoras, né? Porque junto dela caminha bandas como Repulsion, o Terrorizer, né? Eu tô muito Americanizado, só que eu não vou falar de Napalm Death, eu vou falar de Napalm Death, né? Com esses guerreiros bonitos aí, certo? Da mistura de punk, de hardcore, de death metal, né? Que ocasionou aí no Green Quarry, produzido pelos padrinhos, pelos pais do Napalm Death, né? Antes da gente começar e antes da rapaziada se apresentar, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque isso apoia a gente pra caramba, né? Clica no Seja Membro pra descobrir também outras formas de apoiar o canal, beleza? Lembrando que pelo Seja Membro é mensal, tá? Mas se quiser apoiar individualmente, a gente ainda tem o Pix disponível, ou então você pode comprar uma das camisas lá no site da Dev Camisetas, dois modelos estão disponíveis, acessa o catálogo e adquira uma camiseta pra poder ajudar o canal e ainda ficar bonitinho, beleza? Então vamos lá! Quem me acompanha no vídeo de hoje é Eduardo, vocalista do Victims of Napalm, na verdade, a mente por trás do Victims of Napalm, né? Que é uma banda de um homem só, e também do Zoado da Miseira, né? Vinícius Braga, que é do SDM, né? Saldo Desigual Moral, banda que já fez bonito aí, inclusive, no nosso Botinha Underground Fest, recém lançou disco. E meu querido Gabriel Faria, que toca comigo na Nefarious Disaster, e também estamos encabeçando um outro projeto aí, que quem sabe esse ano aí já libera uma porradaria, né? Então antes de começar a falar tudo na palma, ó o cara dando spoiler no vídeo errado, ó, mas enfim, vamos começar só apresentando a galera antes de partir pro Napalm Death, né? Que foi uma banda que com certeza marcou a vida de todos nós, e é uma influência até hoje pra todos nós. Edu, se apresente aí pra galera relembrar, porque você já esteve aqui no canal, né? Então, relembre a galera aí, dá um alô, dá um salve e vamos nessa. Então, eu sou Eduardo Arquim, tá existindo vocalista da Zona da Miseira e do Victims of Napalm, e Lee Dorian, e Bill Steele, Shane e Mick Harris, melhor formação. Agora, Vinícius, dá um alô aí, você que já é, né? Você não é só visita, mas como também membro honorário aí do canal. Honorário não, já é de casa, né? Já fez seu dissertando disco, já participou em NLives, já participou de Motim Underground Fest e é integrante aqui do Motim. Dá um alô aí pra relembrar, galera, antes da gente começar. Então, salve, salve, meia-doze, que é o Vinícius, vocalista da Salve da Zona Moral, o STM para os íntimos, membro, integrante do time Motim Underground, e Lee Dorian, melhor vocalista. Pra fechar, Bialzinho, dá a sua ideia antes da gente começar. Vamos lá. É, o que Gabriel faria, prazer, é aí. Primeira vez no canal, eu sou guitarrista da Nefares, como ele falou. É, basicamente. Faço pré-produção, junto com a banda, gravo as coisinhas. E diga-se de passagem, primeira vez no canal, não é por falta de convite, né, irmão? Não, é porque eu sou enrolado pra caralho. Ah, então vamos lá. Mas vamos falar do Napalm Death, né? Ou Napalm Death, ou Napalm Death, ou o que você preferir, né? O Napalm Death é uma banda de metal extremo, né? É, formada na Inglaterra em meados de 1981, tá? São tidos, como eu falei já, como um dos pais do Green Core, né? Mas vale lembrar que, no seu princípio, as coisas eram bem diferentes, tá? A banda foi fundada num villaísmo chamado Meriden, próximo à Birmingham, né? Atualmente, a gente não tem nenhum integrante original, remanescente, né? Mas, de qualquer modo, tá? Já é uma formação bem antiga, que tá na ativa até hoje, tá? Atualmente, a gente tem aí o Mark Barney Greenway, que é o mais conhecido da banda, né? Dessa formação mais popular no vocal, né? No baixo, o grande Shane Embry, né? O guitarrista é o Mitch Harris, e batera é o Dani Herrera, tá? Vários atuais e antigos integrantes do Napalmedef formaram outras bandas, né? Como, por exemplo, o Lidorian, que a gente citou aí, né? Que, aparentemente, quem diria, o cara que fez um dos discos mais velozes da banda é um aficionado por, na verdade, do metal, né? Que ironia do destino, certo? Mas, muitas desses projetos paralelos dos caras são bandas como, por exemplo, o Carcass, o God Flash, o Catedral, o Scorn, o Lockup e Venomous Concept, né? Então, a gente tem multigêneros aí rondando a banda. Fica aí, também, o reforço, né? O grupo é considerado o pioneiro dos subgêneros musicais mais extremos, como o Grindcore e Death Metal, junto ali do Repulsion, do Terrorizer, né? Do Macabre, sendo que iniciou sua carreira tocando Hardcore Punk, né? O que fez o diferencial da banda, não sei se vocês estão de acordo com isso aí, mas o que fez esse diferencial pra vir essa guinada pro Grindcore, né? É que mesmo nas demos Hardcore Punk da banda, as guitarras já eram muito distorcidas pro que a gente tinha... Porque a gente, não, né? Nenhum de nós era nascido na época. Mas pro que a galera tinha, né? Em 97. Em 97. Eu tô confundindo meu ano de nascimento aí, tá? Pro que a galera tinha na época de Hardcore, né? Então, assim, eu acho que isso ajudou muito essa virada de chave da banda, né? Bem como também as canções tinham essa curta duração e as letras bastante voltadas pra temas sociais e políticos desde aquela época, né? Vocês estão de acordo com que essa construção do Grindcore deles nasceu daí? Sim. Então, eu acho que... Se você ouvir aquela demo do Napalm, né? O Hatred Soulj, que é com Nick Bullen, Justin Broderick e o baterista, eu não sei quem é baterista naquela demo. Tem pegadas anarco-punk ali, tá ligado? E tem pegadas também muito de OddVision ali, ainda tem influência de pós-punk ainda, se você for catar direitinho, tá ligado? Tem um lance meio pós-punk e tal, bem rudimentar e pênis, tá ligado? Um lance bem... Ainda tem uma pegada industrial também, que ainda tava nascendo naquela época, né? Mas se você for sacar, no começo tem várias influências misturadas, né? Aí já depois é que foi o lance mais, ficou mais nóis, mais nóis e mais barulhante e tal. Com uma constante troca de formação, né? Trocaram muita formação, entrou baixista, sabachista, entrou baterista, sabaterista, sai vocalista, não sai vocalista, aí cada um vem trazendo suas influências e tal, e o bagulho vai ficando cada vez mais barulhento. Mas eu acho que sim, desde a primeira demo que já tem influências barulísticas e muito fortes já. Bom, aproveitando que a gente tava citando, então, sobre as demos e tudo mais, né? Vamos começar falando rapidinho das demos, a gente não vai se prolongar muito nelas, né? O Edu, inclusive, falou da Retra de Surge, né? Que foi, sim, uma das principais dessa virada de chave aí, certo? Mas antes dela a gente teve mais algumas, né? E podemos considerá-la, de fato, como uma virada de chave, porque depois dela já vieram demos que ocasionaram em discos oficiais, né? Mas a primeira demo da banda foi lançada em 82, que é a demo Halloween, tá? Depois dela veio o Endlight Sheep, We All Have Gone Astray, em 82 também, tá? 83 a gente teve a demo KAK, né? Depois foi o Unpopular Younds of the Middle Class, Middle Class Warfare, desculpa, em 83. E depois foi a Retra de Surge de 85, né? E todas essas ainda com esse princípio do Napalmedef mais voltado para um hardcore, tá? A partir da Retra de Surge, a gente sente essas influências já conflitando, né? Já trazendo a diferença, tá? Porque em 86 sai From Inslavement to Obliteration e a demo também dos KAKOS. Dois discos versão demo primeiro, né? Sobre esses dois, principalmente, né? Eu não posso dizer que são melhores que o disco, porque os discos são ainda mais foda, né? Mas já tem uma pegada mais bruta, né? Já deu aquela encorpada melhor ao som da banda e já focou mais do que a banda queria fazer, né? O que vocês acham desse lance aí? Eu acho que é isso aí, tá ligado? As demos, principalmente com a troca de informação e tal, o Mick Harris mesmo é um baterista fuderoso, ele que dá um gás de a porra, tá ligado? Ele transforma as demos soar como se fosse um álbum, tá ligado? Porque geralmente a demo, o cara faz mais gravo, gravar mesmo, só pra registrar, né? Ele dá uns 100% de sangue mesmo pra fazer o lance como se fosse um álbum, tá ligado? Aí eu acho que tipo, a From Inslavement to Obliteration, a demo mesmo é animal, bicho. Ali é um epítome, tá ligado? Do Gunn Kory mesmo, assim. Só lembra aqui os discos posteriores, porque os discos posteriores é aquela porra, né? Mas acho que as demos também se sustentam muito bem, bicho. Cara, inclusive dá até pra gente fazer um comparativo, por exemplo, com demos do Sodom, tá ligado? As demos do Sodom tem umas demos muito toscas, as demos do Napalm Def você ouve tranquilo, tá ligado? Principalmente essas últimas ali, 83, 85, elas já tem uma pegada muito melhor do que qualquer sessão de demos do Sodom, tá ligado? Um dos dois rapazes aí embaixo tem algo a acrescentar? Rapazes, eles estão muito quietinhos, vocês estão envergonhados porque a câmera tá ligada, pô? Fique envergonhado não, pô. Não, mas é basicamente isso mesmo que o Edu falou, né? A partir das duas demos, né? Que vão dar nome também aos dois grandes clássicos da banda, né? E do grande core no geral, a gente já vê o Napalm com a identidade própria, né? Aquele momento em que a banda realmente consegue atingir o ápice daquilo que vai pavimentar no seu princípio, basicamente. E é muito foda também essa ideia da influência do pós-punk, né? Que o Eduardo citou também. Porque a gente vê isso de uma maneira muito latente também nos dois discos, né? Se a gente for parar pra pensar desde exemplos como a linha de baixo de Skam, que é uma parada extremamente tensa e extremamente suja e também extremamente daquizeira. E também vai combinar também com momentos como como Envolved As One também, do primeiro disco, né? Aquele clima de tensão que a banda consegue gerar antes de cair na barulheira mesmo do caos. Então, isso se deve muito principalmente à efervescência, né? das bandas inglesas na época, né? O George Beeson tava tava no ápice no início dos anos 80, né? Depois veio o Killing Joke, o Rudimentary Payne também, que passou a incorporar isso dentro da estética narco-punk também, como edustou. E a forma como isso vai ser semeada também dentre as próximas gerações de barulho, né? Vai ser baseada no processo de ressignificação, né? do que vem a ser, tipo, os barulhos, né? Ou se só, os barulhos mais tensos, no caso. Cara, então, aproveitando o gancho, eu acho que a gente já pode entrar no primeiro disco, né? Que é o próprio Scan, né? Lançado em 1987. Eu acredito que seja um dos mais populares da banda, né? Apesar do Front Slavement ter marcado bastante gente também, tá? Isso fora da fase Barney, que foi, eu não vou dizer o mais comercial, mas o que mais entrou em indústria, com todo respeito à banda, a gente sabe que os posicionamentos dos caras se mantêm bem sólidos até hoje, né? Mas é óbvio que selos, principalmente esses selos de grande distribuição norte-americanos, né? Os caras são puramente indústria, né? Que relançam o mesmo material em 365 formas diferentes, né? Vide aí os relançamentos que a Relapse faz do Def, né? O Def, hoje em dia, já não passa de uma vaca magra onde a Relapse continua apertando as tetas até sair alguma coisa, né? Mas o Napalm Def, pelo menos... Pelo menos a banda tem um posicionamento bem firme, né? Com relação a esse tipo de coisa, né? A banda, inclusive, seguindo até... E até já aproveito pra fazer uma correção do vídeo do Bolt Trower que eu fiz aqui no canal, né? Que eu falei justamente sobre coletâneas, né? Da banda. O Bolt Trower não gosta de lançar coletânea porque eles falam que isso é uma maneira dos selos arrancarem dinheiro dos fãs pra nada, né? Eles preferem lançar disco novo. E o Napalm, pelo menos, é uma banda que se põe muito nesse lugar porque os caras têm muito disco, né? Mas tudo começou a descambar lá desde o Scam de 1987, né? Que é um verdadeiro clássico. Eu não sei pra vocês, pra mim foi o primeiro disco que eu ouvi do Napalm. E foi isso na época de roquista de praça, tá ligado? E um amigo meu chegou e falou assim Mano, escuta essa banda aqui. É a Napalm e Detch, o Disco Scam, escuta aí. Nem disco, né? Porque na época a gente não baixava disco. A gente baixava músicas uma por uma, né? Pelo Forchered. Aí ele escuta a música Scam. Aí eu entrei na música Scam. No Forchered. Aí eu escutei a música Scam e a partir daí já começou a descambetar no disco inteiro. E eu falei, cara, o que é isso que eu tô ouvindo? Porque eu não conhecia, sabe? Eu, na época, o mais extremo que eu ia era tipo... Sei lá, uns Death Metal aí da vida. Uns Cannibal Ports, tá ligado? E aí do nada tá o Lidórien gritando na minha cara e eu não entendendo nada do que tá acontecendo, tá ligado? E o cara lá no... E eu falei, cara, é isso aí, vamos lá. Vamos nessa. E como é que foi esse... Tato do Scam pra vocês? O que vocês têm a dizer sobre essa obra-prima e uma das pistas de resistência do Green Core aí? É como diria o filósofo, né, cara? Você sofre, mas por quê? Só pra falar de maneira aleatória mesmo. Cara, eu acho que pra todo mundo que chega, né, que cai de cabeça na antemúsica no geral, acaba sendo maravilhado, né, por essa maravilha de poucos minutos aí que fascina por completo desde a capa, né? A capa feita pelo próprio Jeff Walker até cada som em si, tipo... E eu acho que pra mim, acima de tudo, o Scam é uma escola de música combativa, né, cara? Porque a gente vê principalmente o... Óbvio, né, o Napalm é uma banda política, nunca deixou de ser, mas você vê claramente, assim, de maneira extremamente explícita o que os caras vieram. Não só a formação do lado... do lado A, né, com o Justin Broderick morrendo a guitarra, o Nick Bulling também berrando feito um desgraçado, como o lado B, né, com o Lidori, o Will Steer, o Jim Wheatley, né, que é o baixista, que foi o... Acho que foi a única gravação que ele participou também, né, mas de toda forma são... Ali você é agraciado com verdadeiros... verdadeiros hinos, né, de grind mesmo, de música totalmente politizada e acho que quando você... quando você tá em formação ainda, né, principalmente não só no seu caráter artístico, musical, mas também teológico, você cair de cabeça com o Scam é um puta privilégio, cara. Então, considerar mesmo que é uma base sólida pro estilo no geral, né, é considerar, tipo, a história de um gênero como um todo. Então, sem... sem falar mesmo só isso. E aí, Biel, sei que tu gosta do Napalm e Moderna, mas o que você tem a dizer do Scam? O Scam, eu fui muito precipitado com o que eu quis dizer, eu deveria ter tido um pouco mais de tato. Tá? Eu, hoje em dia, não tenho mais tanto sapo pra escutar o Scam. Por N motivos. Tá? Mas... Mas o Scam é um clássico atemporal do Grindr. Sempre foi. Sempre vai ser. Tá ligado? E... O mesmo susto que vocês tomaram, provavelmente, quando vocês começaram a escutar o Scam pela primeira vez, eu tomei também. Eu falei, caralho, que pô é essa? Eu era moleque, sacou? Meu pai escuta barulho pra caralho. E meu pai escutava na palma e tal, ele escutava as músicas mais rápidas, mas dos álbuns mais recentes. E eu nunca tinha prestado tanta atenção. Entrei no YouTube um dia, vi... Escutei The Wolf and Feed, e aí eu fui buscar discografia. Quando eu era moleque, eu tinha muito essa parada. Eu escutava uma música, eu baixava o torrentinho da discografia inteira e ia escutando pra ver o que eu gostava. E, sei lá, nos primeiros dois anos que eu escutava na Palma e Def, eu só escutava o Frosley e o Scam, que era uma barulheira do caralho. Tá ligado? E era um bagulho que, assim, me fascinava, sacou? Porque era um exporbo incompreensível, quase. Eu achava sensacional. Eu era moleque, tipo, 12, 13 anos. O mais extremo que eu tinha chegado perto era, tipo, um crise, umas paradinhas, assim. Então, aquilo, pra mim, foi um novo horizonte, tá ligado? Eu vi um novo mundo. E eu acho que todo mundo que vai entrar nesse meio, começar a tocar, não só essas vertentes do punk extremo e de noise, mas dentro do metal extremo tem que escutar o Scam. Entendeu? Agora, hoje em dia, eu já não tenho mais tanto, né? Não sei se saturou, pra mim. Não sei se eu pirei demais em produção e tal, porque eu estudo essa porra, né? Mas, assim, dá pra entender. O contexto da época faz todo sentido. O contexto musical faz todo sentido. Hoje em dia não é tanto mais pro... Não escuto mais tanto como escutava na época. Assim, um álbum de outra banda em paralelo que tem mais ou menos esse mesmo... Mesma pegada que eu ainda gosto bastante. Só, desculpa, estalizando um pouquinho. É o Rick of Ultrefaction, tá ligado? Acabo pirando um pouco mais nele. Mas o Scam é um clássico atemporal. E você escutar a música Scam ao vivo, assim, é uma experiência única, cara. É um negócio absurdo. absurdo, assim. E é aquele negócio também. Eu pergunto sobre as vezes, cara. Cara, eu também. Puta que pariu. Eu quase chorei. É sensacional, assim. E... É até só... Não sei. Eu não sei se eu tô... Não sei. Mas, enfim. Não é... Eu acho que qualquer pessoa que vai entrar nesse meio precisa escutar o Scam ponto. Tá ligado? Inclusive, tem um livro... Então, assim, até aquele mil e um discos para se escutar antes de morrer. Eles incluíram o Scam e o From Slayment também. Então, assim... Essa é a minha opinião. Eu expliquei a bosta que eu acabei falando no começo. Bom, só pra fechar, então, Eduzinho. Diga lá a sua experiência com o Scam antes da gente falar rapidinho da parte técnica. Porque a gente tem que falar do técnico também, é claro. Mas eu quis fazer esse vídeo com vocês porque acho que todo mundo aqui é pós existência do Napalm, né? pós existência que eu diga porque, assim, o real, o nascimento do Napalm nenhum de nós conseguiu acompanhar, né? Mas mesmo sendo uma banda que surgiu lá no começo dos anos 80, afeta nós quatro como muita gente aí até hoje, né? E o que você me diz quanto ao Scam? Então, bicho, eu conheci o Scam em 2014, 2015, eu acho. O que eu escutava de mais extremo era o stress da vida, tá ligado? E os crossovers e tal. Eu gostava de um filme, o death metal e tal, mas nada tão brutal, tão extremo assim, né? Mas o que eu tinha ido era, sei lá, um pouquinho de crise, tá ligado? E o Kani Bancop, o extremo, mas porrinha assim. Aí o Scam veio e, tá ligado? Eu comecei a ler a letra daquelas porra lá e do começo ao fim do álbum é só protesto, só expurro, tá ligado? Começa com multinational corporations, aí vem a letra de Instinct of Survival, que é, pra mim até hoje é a melhor letra que o filme de Darn Corey. É, Instinct of Survival, tá ligado? Aquela porra é muito foda, bicho. Aí vem, tipo, e quando eu entrei na zoada, eu não conhecia Darn Corey, tá ligado? Eu conhecia muito pouca coisa, eu só conhecia burreria e na palma da F, o Scam, tá ligado? Aí, tipo, o Scam, ele foi, pra mim, a bíblia, junto com o Franz Leib, acho que eu fiz um fato é mais. Mas o Scam, principalmente o lado B, o lado B do Scam fodeu a mente muito, bicho. Muito, 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 tá ligado? O Lee Dorian, o Mick Harris e os deles são foderosos, bicho. Principalmente o Mick Harris, ele fazia aqueles locais rasgados também, que era muito foda. Aquela porra me influenciou muito. E o lado A também é muito bom, né? Tem o grande Jussie Broderick na guitarra, que, cara, é monstruoso. Todo mundo sai e sabe que eu sou fã do Godflash pra caralho, tá ligado? Jussie Broderick é monstruoso. E, tipo, e Nick Bullion também com os vocal anarcopunk dele e aventurando pra caralho. E, tipo, eu acho um álbum maravilhoso. Até hoje, eu acho que sustenta a idade ainda, tá ligado? Eu fui lançado, sei lá, 87. Já tem mais de 30 anos o álbum já e acho que até hoje ainda sustenta como um álbum foda de Darny Core. Acho que até hoje ainda resiste o tempo, tá ligado? Eu sei que tem todo o lance da produção que realmente é uma bosta. O do A como o lado B é o maior produzido pra caralho. Como o Gabriel falou, é verdade, eu concordo eternamente com ele. O lado B, principalmente. O lado B é a guitarra do B. Ciclo é só uma doceia. Criando pra caralho. O lado A é mais bem produzido. O lado A é mais South Frost, né? Se você for sacar e tal, tem um lance bem mais calcado no riff, né? O riff desse cano mesmo é uma coisa de louco, bicho. A lá South Frost, que a lá é o Ré, mas porra assim, naquela época, né? Cara, só um ponto, você falou bastante do lado A, só pra adicionar uma informação aí. A primeira metade do disco, né? Reza a Lenda, que a intenção era lançar um split com uma banda chamada Atavistic, né? Era a intenção dos caras, só que aí acabou virando um disco, né? Foi. Porque quando eles gravaram o primeiro óbito, né? Justin Bothering saiu e entrou no Red Bull, entrou no Head of Baby e Nick Bullen e isso também saiu, só ficou Mick Harris. Aí o Mick Harris demorou mais um ano até ele achar a galera, achar o Dória e da rista e achar o machista e conseguiu gravar o lado B, que tem nada a ver com o lado A. Tá ligado? Tem nada a ver. Só o mesmo baterista, mas é completamente diferente o som. Então, eu acho que é isso que na época, né? Até hoje também, se você puder pensar, mudou os caminhos, né? Ou você fazer um grau de core mais calculado no riff ou mais barulhento, tá ligado? Mais noise, mais flor da pele e tal. Eu acho que eu prefiro mais o lado B do lado A hoje em dia, né? Mas quando eu escutei o lado A, foi, porra, é louco. Muito brutal pra mim na época. Muito, muito brutal. Fudeu a minha cabeça. Os cânibus que eu tinha escutado, os death metal, tudo, puxa, tá maluco, aquela porra muito extremo. Foi o supra sumo do extremo pra mim na época, né? Até hoje, de certa forma, é. Cara, então, só pra gente fechar essa parte técnica do disco então, porque acho que sentimental, a gente não sei nem falar nada, né? Infelizmente, a gente não viveu o nascimento desse disco aí, mas, porra, acho que a gente teve as mesmas sensações que a galera deve ter tido na época, né? Na época. Mas, diga-se de passagem, a primeira prensagem, ela é catalogada pela E-Rate Records, que hoje em dia tá mais preocupada em fazer piada do que lançar disco novo, né? E tá uma banda de rock'n'roll moderno, tá ligado? Porque ele foi nas paradas, nas paradas, nas paradas mundial de música. É isso, eu fazer piada com o Analkantin. piada de Analkantin, mano, pelo amor de Deus, né, cara? Tá maluco. Puta que... Mas, enfim, esse disco, ele primeiro, na verdade, ele foi lançado pela banda, né? Foi um lançamento independente. Depois é que a E-Rate Records entrou em contato com a banda, né? E resolveu fazer uma prensagem oficial, né? Pelo selo. E muitos, há muitos que consideram esse como oficialmente o primeiro disco de Green Core, né? Que pode se chamar Green Core, né? Porque, na época mesmo, muita gente não passou esse título adiante pra muitas bandas porque diziam que era muito death metal. O Palm Death foi realmente quem abraçou a selvageria, né? E também, a gente tem que comentar esse fato, por mais idiota que seja, né? mas o Sunfer é listada no Guinness Book como uma das músicas mais rápidas do mundo, a música mais curta do mundo, na verdade, por causa do tempo de duração dela que não passa aí do no máximo, acho que são quatro segundas, né? Um segundo. Dois segundos, né? Dois segundos. Ao vivo que é seis, né? Porque o Barney tem que anunciá-la antes. É. Mas, enfim, nada mais acrescentar, a gente vai pro próximo agora, vamos só dar aquela ouvida aí no disco, né? Como sempre, como o pessoal já tá acostumado com as fotografias, e já vamos pro próximo também que eu não preciso falar nada que vai ser outro estouro aqui, vai ser outra rasgação de seda que a gente vai fazer aqui. Em 1988, sai outra pista de resistência, né? Porque o Napalm Death é o Napalm Death, não é à toa, né? E lança From Enslavement to Obiteration, né? Eu mesmo tive um contato muito tardio com esse álbum, tá? Eu só fui sacar ele anos depois de eu conhecer o Napalm Death, né? Mas, de qualquer modo, foi um outro disco, porque, assim, mesmo que você já conheça essa banda, né? Quando você ouve o disco, ele tem um potencial de estourar tua cabeça igual, saca? Porque ele é completamente caótico, né? Ele, basicamente, assim, pela minha concepção, tá? Ele pega o lado B do Scam e faz de conta que tudo aquilo era planejado, né? Porque ele consegue pegar aquilo ali e transformar num macro assustadoramente monstruoso, né? Um disco sem nenhuma rédea, sem nenhuma corrente, sem nenhuma preocupação em parecer polido. É um disco que, sinceramente, quando você bota pra rodar, ele quer mais é que a agulha da sua vitrola exploda e não tá nem aí, saca? Porque, assim, se o Scam já pegou muita gente de surpresa, o Fron Slavement devolveu essa mesma gente que deu mole e virou pro lado pra ver a surpresa com um retão no meio da cara, né? Como tem que ser, né? Como agraciou o Green Poir com essas influências, né? Então, o Fron Slavement eu conheci também tardiamente e tal, porque quando eu conheci o Napalm no Scam e tal, ele já foi direto pra era Barney, tá ligado? Sim. Escutei o Harmony Corruption, que é o clima que eu cometi. Escutei aquele disco lá, Death Metal, o Zon Sem Solo, tá ligado? É, eu não tenho um disco que eu gosto também, eu acho bom e tal, no contexto dele, né? Escutei aquele discão lá e depois aquela música Sofrer the Children, que é o grande hit do Napalm, né? O Fron Slavement. É, o Ruiamento de Muita Gente e a minha também, na época. Aí depois eu comecei a escutar e com esse índio na zoada e o cara falou, ó, tem esse disco aqui do Napalm. Fron Slavement e o Obliteration. Só o nome daquele disco já me repito na mesma hora, tá ligado? Não o nome do álbum, Da Escravidão para Obliteração, tá ligado? Aquela porra me... Caralho, isso é muito louco. Cara, eu escutei o disco que começou aquela música Envolved as One. É, completamente industrial, pós-punk, tá ligado? Swans e aqueles anúncios todos lá. Ele dorme, falando como se fosse um manifesto, né? Your pride, Your white show pride, The Soul Street, aquele negócio do a gente falando bem e tal. Aí depois, pá, entra, a segunda música, aquele homem é muito bom, bicho. pra mim é um disco favorito do Garnicora até hoje. Eu escutei aqui o disco em replay, em replay, em looping, o dia inteiro, tá ligado? Quando eu conheci ele. E eu sei o tempo entre as músicas do disco de cabeça, do tanto que eu vi aquela porra de disco, tá ligado? É o meu favorito até hoje do Napalm, do Garnicora e de tudo, que é a maioria do extremo. É o meu disco favorito, tá ligado? E a guitarra, e falando da parte técnica, as técnicas, as guitarras do disco ainda são muito motosserra, tá ligado? Bem... Não dá pra você entender algumas coisas, mas a maioria ainda tem motosserra e o baixo de Shane capaz de estourar a sua audição, tá ligado? E os gritos rasgados do Mick Harris e o Lidora com os rancos abissal é... pra mim é a perfeição, tá ligado? É a bíblia da gente, tá ligado? É aquele disco do Napalm dela. Pode rolar outros discos e tal, como rolou outros clássicos do Napalm, o Topic Bandit tem um albaço poderoso também, o próprio Harmony Corot é muito bom também, rolou o disco... Os discos novos de Napalm também são foda pra caralho, mas o meu favorito sempre vai ser o France Lame, porque, sei lá, é uma coisa mais emocionada que lógica, porque se você for parar pra pensar, aquele disco é muito, muito, muito brutal pra ele, tá ligado? Nada chegou perto, nem o Rico Puter Faction, que foi na sala do antes, que é mais tendo do que aquele disco, tá ligado? O Rico Puter Faction é muito, muito extremo, e aquele disco é mais extremo ainda, sabe? É uma bíblia pra mim, a minha bíblia pra tudo. É assim, na minha concepção, o Rick, ele foi realmente, ele abriu muito a porta, né, pra diferentes influências, mas eu acho que a diferença entre os dois é que parecia que o Carca sabia melhor o que tava fazendo, né? Enquanto o Napalm e Dev parecia que não tava nem isso, aquele experimentar e acabou, tá ligado? É aquele lance, é o som sem lei, né? É um som calmo, né? Dá esse porro na galera, e tipo, você vê, toda essa galera dessa formação clássica do Napalm, e tanto os posteriores também, formaram, são pessoas individuais que são importantes, né? o Jason Roderick saiu do Napalm, formou o Godflet, criou um estilo novo, de som, um metal industrial, tá ligado? Influenciou muito. Deus tinha saído do Napalm, entrou no formulo Carcass, criou o Godgrind, tá ligado? Jesse Pintado também, era um terrestre fudido, tá ligado? O cara tocava muito, animalesco. Barney, que o vocal do cara era coisa de louco, tá ligado? E Lee Dorian saiu do Napalm, montou o catedral, formou o do metal, tá ligado? Mick Harris, baterista genial, o cara que é o precursor do Black Beat, tá ligado? Todo individual na banda é muito importante, tá ligado? Não só pro Gunny Cora, mas pra toda uma cena geral, tá ligado? São extremos, né? Cada um tem sua grande contribuição, tá ligado? Seu fórum do Napalm, todo mundo tem sua grande contribuição pro som extremo. E você, meus príncipes, o que vocês têm a dizer aí? Claro, que fala desse disco que eu ouvi tanto que eu tenho que considerar o Packard, né? Com o Trousload, a gente é uma Hekatoube, né, mano? Se for pra definir uma palavra, é Hekatoube. Desde o prenúncio do Caos, né, cara? Que... de Evolve 10 One até o último segundo no lá, no lá, tempo pra descanso. Apesar do... da produção ainda ser aquela chiadeira da porra, mas... na minha opinião, eu considero melhor do que a produção do Scam. e... cara, e o Stier moendo moendo a guitarra tal qual eu sempre fez e... falando da parte técnica, né? E... de Dorian também, sabendo equilibrar os vocais também, tanto... tanto aquele gutral rasgado como aquele mais... mais fechadão mesmo. Eu, particularmente, tenho... cavernoso. Essa como... Como? Cavernoso, né? É, aquele vocal cavernoso mesmo. E pra mim, assim, é a minha principal influencia de vocal, né? Particularmente falando, né? Que sabe equilibrar bem a... aquele grito desesperado, cortante com... com... a parada mais tenebrosa mesmo. E... Sem falar das letras, né, cara? O Lidorn também um puta letrista fazendo... fazendo... coisas assim no estilo Unchallenged Hate também, no... Enfim, né? Escancarando a... a podridão racista da sociedade também, só pra citar um exemplo. É... Cockroach Alienation também, Lucifer Tale, que são... pra mim, são... algumas das melhores letras, assim, algumas das melhores posições tipo do... não só do grande core, mas do sistema como um todo. Só um ponto, interrompendo o... Mano aí, tipo... É... Se você fosse a carleta desse disco, tá ligado? É... O cara escreveu letras super feministas, tá ligado? Na época dele lá, tipo, pro-feminismo total, na época do Napoli. O álbum inteiro quase só isso, tá ligado? Cockroach Alienation mesmo é uma delas, é... Tem... A segunda música do álbum. Isso, a segunda música do álbum, tá ligado? É só... É, quase o álbum inteiro é só o pro-feminismo, tá ligado? Obstunei Direction, Silêncio Tudinho aí, na época, ele já escrevia sobre isso, tá ligado? Hoje em dia, é o homem feminista, mas na época, ele já era pro-feminismo, tá ligado? Agora era do Napoli Tudinho, e naquela época já vinha a civilização mais pra frente, né? Cara, e um acréscimo também dessa faixa aí da It's a Men's World é um tributo a uma música do Krasna. Os caras não tocaram nem a música, eles fizeram uma música pra homenagear a música, tá ligado? Isso foi muito foda. Você vê como o Kras, mesmo não sendo uma banda extrema, sonoricamente falando, é... influenciou muita gente, né, bicho? Sim. Na verdade, nas letras e tal, o anarco-punk do Kras, é o puta que pariu, muito louco, velho. E aí, Biel, o que você manda pra nós fechar a tampa desse disco aí, fechar a capa desse disco? O From Slavement na minha vida, tipo, eu conheci ele junto com o Scum, tá ligado? Por causa daquela situação lá que eu falei, eu escutei uma música do Napalm no YouTube, baixei a discografia e fui escutar, tá ligado? E aí, eu escutava esses dois, que era o Scum, o From Slavement, e eu... Pra mim, ele foi importante porque foi o derrame, tá ligado? Foi quando eu caí no Rabbit Hole de Metal Extremo. escutei a porra do disco e eu botei mais volta. Quando eu comecei a escutar muito barulho pra caralho, assim, só o dia todo. Então, assim, essa foi, pra mim, a contribuição que ele me deu. Eu escutava muito mais o Scum, quando eu era moleque, mas... Mas ele teve essa importância pra mim, que foi quando eu... Saí do Scum, beleza, eu fiquei escutando um tempão. Eu falei, não, deixa eu escutar agora o segundo. E aí, eu gostei, não tenho mais volta. Cara, e um ponto que a gente também pode acrescentar o disco aí, né? É até esquisito, a gente fala dessa forma, porque ele é um disco pra poucos, mesmo tendo a popularidade que ele tem, ele é um disco pra poucos. E a gente não fala isso num padrão pra tentar excluir as pessoas de conhecerem, não, porque a gente tá acrescendo adjetivos aqui. A gente sabe, reconhece a grandiosidade desse disco, né? Mas a questão é que, de fato, ele tem uma mixagem muito distorcida, ele tem uma sonoridade muito agressiva, né? Ele é basicamente, como eu falei, o macro do lado B do Scum, né? Que é onde a banda só queria fazer o caos. Mas mesmo assim, estranhamente, esse foi um disco que colocou a E-Rate, The Records, né? Numa linha mais mainstream, porque o disco começou nos lançamentos independentes do Reino Unido, o disco parou no primeiro lugar, e isso deu muita visibilidade pra E-Rate, né? E pra banda, consequentemente, que começou a aparecer em mais sessões de rádio, deixou de ser uma banda... Underground continuou, mas pelo menos uma banda escondida, vamos dizer assim. Pra você ver que é uma parada muito absurda, e hoje em dia não rola nunca, né? Uma banda como o Napalm Derf lançou um álbum com os fãs do Napalm Derf que teriam que tocar na rádio, tá ligado? Isso é muito louco, isso é muito louco. E você imagina, você tocando Scum na rádio, uma fanteada de hate na rádio, você não consegue imaginar isso hoje em dia, tá ligado? Agora, igual Santana e Napalm Derf, tá ligado? Não dá pra acreditar, tá ligado? É uma coisa muito... É uma TV aberta, tá ligado? É, uma TV aberta. Mas aí era meio foda, assim, que negociamava meio como piada, assim, porque ninguém entendia direito. Até hoje ninguém entende. Imagina aquela época, Mas ainda assim, passou na TV aberta, tá ligado? É, e muita gente, mesmo sendo com piada, realmente, é... Muita gente conheceu... Muita gente conheceu a banda por isso. Tá ligado? Bom, mas acho que é isso, então, quanto ao Friends Learment, né? É... Mais uma vez, é um disco, eu acho que, assim, 90% da vibração da Palm Derf vai ser só rasgação de seda aqui nesse vídeo, porque a gente reconhece a grandeza, né, que essa banda tem, é... pra todo um cenário underground, né, nacional e internacional, né? É uma banda que marcou muita gente ao redor do mundo inteiro. Em 1990, sai Harmony Corruption, né? Outro disco aí que é conhecidíssimo, foi outra virada de chave pra banda, porque houve uma troca, né, em sua formação, aonde o Lidorian tinha saído, né? E Barney, o Barney Greenway, né, ingressou a banda, tá? É... Sinceramente, de questão de inspiração de vocal, Barney é uma das minhas maiores, né? É... Então, assim, esse disco, pra mim, ele me marcou bastante também, porque eu aperfeiçoei muito vocal baseado nesse disco, né? Um gutural, mas... Ele não era tão cavernoso quanto o Lidorian conseguia ser, mas ele era pesado, o cara conseguia colocar peso através do vocal, tá ligado? Então, assim, pra mim, esse foi um grande diferencial aí dessa virada de chave, e óbvio, a banda abraçou mais influências de death metal com essa entrada, né? Porque eu não sei dizer se eles foram surfando um pouco na onda, porque começou a ter muito, muita alta de death metal ali, né? E muita baixa também, porque tiveram bandas de death metal que mudaram completamente ali por volta dos anos 90, né? Víde aí, por exemplo, Demolition Hammer, né? Que se eu não me engano foi nos anos 90, eles lançaram um disco mais esquisito totalmente fora da casinha, né? É... É o Helmet, né? Exatamente. É o Helmet. E... E... Até o próprio Antomb, ele também já estava completamente fora da casinha ali, né? Então, eu não sei se a banda tentou trazer isso aí de volta, trazer a brutalidade do death metal de volta, né? Mas, de qualquer modo, né? Como ainda tinha muitos dos integrantes antigos ali envolvidos nessa produção, né? É óbvio que a gente ainda tinha algumas raízes, mas a gente já viu um som menos caos e um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais contado, né? Diferente do que havia sido apresentado anteriormente, né? É, tipo, o Harmony Corruption, eu acho que o texto, como tu falou, do death metal, ele é muito bom, tá ligado? Eu acho que é um ignorante, tá ligado? É... Agressivo, assim. É um álbum de death metal muito bom, tá ligado? Tem riffs ali muito loucos, If the Truth Be No, é um riff fácil, tá ligado? Eu acho que muito vem de... do Barney, ele vem do Benediction e de Jesse Pintado, tá ligado? E Jesse Pintado é um riffel masterfício, fuderoso, velho. E acho que esse... eu acho que as principais influências, esses deus caras é que levaram na palma os caóticos, tá ligado? Mas é um álbum muito ignorante, é muito grosso também o Harmony Corruption, eu acho um álbum muito bom também, no contexto do death metal, né? Porque ele ganha cola e quase corra nenhuma. É... O Baltasoli citou aí a questão do... se a mudança brusca de Sunori e da Ajuda na Palma foi algo pra surfar no... eu odeio essa palavra, bicho, mas eu vou usar... pra surfar no hype que o death metal tava passando na época, né? Mas... eu prefiro acreditar que foi um caminho natural, né? Tive um momento que... em que... foram sendo absorvidas principalmente mais influências de metal do que de punk ou de qualquer outra... outro estilo de sonoridade no meio do som. É... Foi bem mais conveniente, diga-se de passagem, eles abraçarem a vertente mais extrema daquilo que eles estavam mais consumindo no momento, né? Então... acho que daí que partiu a escolha do Barney, né? também eu... apesar de eu pegar muito da influência do Dorian, mas, porra, a gente é contemporâneo pra caralho, né? Então a gente pegou a geração Barney. É impossível não pegar a influência do Barney também nesse... nesse... nesse aspecto. Então... outra... outra parada também, a própria presença do Jesse Pintado, do... do Mitch Harris também, que tinha acabado de sair do Right to the Pigs e indo pro Napal. o Jesse Pintado também trouxe uma influência do Terrorizer, que já era uma banda com muita influência do Death Metal na época. O próprio Barney também, que tinha passado pelo Benediction, né? Sim, sim. Então era só meio brilho colado, né? Até o próprio... Sim, exatamente. Então eu acho que somado esse caldeirão aí... O Death Metal também, tá ligado? Acho que todo mundo naquela época já ia pra... esse lado mesmo que tu falou, tá ligado? esse hype, né? Entre aspas. Sim. É, eu acho que o Barney, quando entrou, ele quis dar uma experimentada pra caralho. Ele fala bastante isso em entrevista, tá ligado? E... eu acho que eles só queriam experimentar mesmo. Foi um caminho meio natural, tá ligado? Porque agora no futuro você vê que eles conseguem... Agora no futuro, né? Agora no presente. Eles conseguem misturar muito legal o Grind com o Death Metal e com o Industrial, mas eu acho que eles foram experimentando um pouquinho de cada coisa durante o tempo pra depois eles conseguirem sintetizar tudo numa coisa só, sacou? Que eu acho que agora que eu gosto pra caralho que é como eu vejo o Napalmedef, tá ligado? Que é essa mistureba da porra toda do Grind do começo que era muito ignorante do Death Metal que tem aqueles rifão maneiro pra caralho e do Industrial com aqueles acordes dissonantes e tal e aquele seco no fundo, maluco tá ligado? E tem tipo uns coralsão, tá ligado? Eu acho maneiro pra caralho. Então a gente tava experimentando pra depois conseguir sintetizar no futuro. Tanto é que depois a gente teve alguns álbuns que eram bem mais industrial do que tipo Grind e Death Metal. Death Metal. É, e a produção também ficou por conta do Spot Burner, né? Era isso que eu ia falar também. Ele também foi o fato de ter sido a última participação do Mickey Harris também na bateria, né, cara? Depois ele acabou sendo substituído pelo Herrera, né? Pelo Danny Herrera que tá aí até hoje. Sim. E porra, é muito louco, né? Também essa forma como o Mickey conseguiu sintetizar a parte metálica do som e sem perder as raízes ali no punk Hardcore Elite, cara. É foda de dizer um ponto assim que vale ressaltar. O Mickey Harris é o meu membro favorito do Napalm Death até hoje também, tá ligado? Ele e o Lee Dorian porque o Mickey Harris ele tinha uma grana da porra, tá ligado? Na época quando o Napalm antes de lançar o Scam ele já era fã da banda do Napalm antes de entrar na banda ele já era fã. Ele que quando a banda acabou no Scam ele que teve a instiga de voltar de novo com achar membros novos e tal. se não fosse ele a gente não estava no Tracão de Deus só no Napalm Death hoje. Então eu acho que ele é um dos caras muito importantes e tal. A minha é o meu favorito do Napalm Death. Ele saiu com aquele álbum aquele EP né? O Mestre Apel Madness o último release com ele eles que criam um lance mais brutal e mais pegado antes de sair da banda. Ele lançou saiu e formou o Scorn que é um projeto industrial maravilhoso muito bom que é até com o Nick Bole também eu acho muito bom eu sou muito fã do Nick Harris queria muito tocar Metastreamer inclusive antes de a gente fechar o comentário sobre o Harmony Corruption a gente já fica aí com já elimina um EP dos que a gente ia falar aí que era justamente o Mestre Apel Madness porque ele foi lançado em 91 como EP mas algumas cópias do próprio Harmony Corruption já acompanhavam ele como um bônus né? Além também de ter uma versão que foi o First Press do vídeo do disco perdão que veio com um ao vivo em Londres nos anos 90 ali onde eles tocaram vários covers tocaram um cover de Rise of Love tocaram um cover de Avalanche Master né? que é um cover de God Flash e também trouxeram de volta ali faixas como o Front End of Obituation e o Surfer né? com essa formação né? que foi a responsável aí pela gravina do Harmony Corruption né? então o maneiro também é isso né? por mais que a banda tivesse mudado nunca deixou de respeitar suas raízes né? e isso é uma coisa muito boa que o Napalm faz né? até hoje só pra ressaltar um ponto aqui o outro EP que a gente poderia facilmente dissecar rapidamente assim pra não correr tanto é o Mentally Murderage né cara? que puta merda né cara? um dos últimos registros ali com o de Dorian o Napalm ali com um pezinho no Death Metal já e o de Dorian lascando tudo pra mim é um dos melhores registros no Napalm com o Dorian no vocal eu coloco até mesmo no mesmo patamar do Froslavement no sentido de qualidade mesmo e brutalidade e acho que não tem muito o que comentar né? um EP rápido desgracento e sensacional a lírica do Dorian também no seu no seu alto patamar também de letrista sempre muito foda só pra citar rapidamente na verdade eu até peço desculpas porque fui eu que errei é o Mentally Murdered que vem de bônus o Messa Pio Madness lançado em 91 foi dedicado à memória de Roger Patterson o baixista ateíste que tinha morrido na nossa dentro de carro o Messa Pio Madness foi em homenagem ao cara então lançou separado mesmo o Mentally Murdered que veio de bônus é bom destaque aí bom que já fica de correção e já fica a ressalva do FBI que também é muito bom a polícia do Napalm deve estar encostando enquanto não apareça pode passar a camisa vamos passar a camisa padrão passa a camisa aí em 1992 seguindo a sequência nós temos Utopia Penished mais um nessa linha atual mas óbvio ele já tem uma diferenciada a banda já começou o que é bacana do Napalm é que a gente está citando mesmo que de forma inconsciente é que ela é uma banda inconstante e isso é bom para a banda sempre foi muito bom para o Napalm porque você nunca encontra dois discos do Napalm iguais é muito raro disso acontecer porque todos eles tem entre si algum diferencial e o Utopia está aí para ser uma confirmação disso porque a sonoridade mudou a identidade visual mudou muito porque apesar de ter essas imagens bizarras na capa tipo colagens ela já tem uma outra vertente que já são diferentes do Harmony Corruption então assim tudo dá uma identidade nova para a banda foi mais um material importantíssimo lançado em 92 como a gente falou com a produção de Colin Mr. Soft Richardson junto da banda ali certo? Pô, o nome desse cara o nome do jogo do playstation então o Utopia o Utopia Banish para mim ele é o síntese do esporro né é um álbum muito grosso muito ignorante tá ligado comecei com I Abstand que é uma musicaça da porra tá ligado anti-nacionalismo muito foda e acho que o meu álbum favorito com o Barney é o Utopia Banish olha o escasso que lindo de kindness só madeira não é pra dar em doido tá ligado disco da porra e é um disco mais bem gravado mais bem trabalhado é uma barulha do caralho mas ainda é mais mais bem trabalhado dá pra você entender a guitarra bem direitinho e tal em alguns partes né a bateria do Danny Herrera é bem consistente e tal e Barney com os vocals gritadão é muito louco é um álbum uma síntese do esporro é o Utopia Banish muito grosso muito ignorante tá ligado é pra mim é o blend perfeito blend parece um coach é a mistura perfeito do 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 Grandcore é brutal e rasgadão e mata a serra com o Death Metal anos 90 é o Utopia Banish acho um riscaço é não tem basicamente muito o que falar do Utopia Banish né como acho que o Edu basicamente sintetizou aí é um disco com uma produção bem bem aquém do que a gente viu em termos de em termos de Napalm Death né o senhor Colin Richardson botando tudo na linha é Danny Herrera quebrando tudo né na sua estreia e se for pra citar uma música que me marcou bastante desse disco que me marca muito é além da própria I Abstain né seria a Realism né basicamente uma das músicas mais fodas assim que eu já escutei que denuncia aquela merda que a gente conhece como supremacistas brancos né cara então os caju e castanho e o Batman também se mostra um letrista né cara a gente já via isso no próprio Harmony Corruption né o cara pegava muito aquela não vou dizer que existe uma fórmula né até porque seria muita presença da minha parte fala isso mas ele pega muito aquela métrica do death metal né tipo de escrever letras assim tipo com frases até um pouco mais compridas e um pouco mais não elaboradas mas é metaforicamente falando né já que a gente tá falando de uma banda que pavimentou o grind que falava muito tipo de uma forma muito explícita sobre a realidade mas o Barney já chegava tipo falando de uma maneira basicamente bem metafórica sem perder o viés realista da coisa obviamente e no Utopia Bannish é um supra sumo assim da questão lírica não só da presença do Barney na banda mas do Napalm como um todo eu arrisco em dizer isso cara não tenho muito acrescentado no Utopia não mano sinceramente com todo respeito família não mas eu vou te falar eu acho mas eu acho que nem tem muito o que falar a mais do que a gente já sintetizou a gente não o Edu sintetizou muito da ideia que esse disco realmente passa ele foi um importante avanço pra banda sabe é óbvio que dá pra ver todo o diferencial que a banda fez e a partir daqui a banda começou a mostrar que sabe lidar muito bem com misturas então isso de fato é um ponto muito importante a gente ressaltar do disco em si a banda conseguiu trabalhar muito melhor com misturas então acho que eu não posso dizer que esse disco ele foi o que o que levou o Napalmedef a usar mais porque a gente sabe que depois disso a coisa ficou um pouquinho esquisita mas de qualquer modo foi um disco que marcou bastante também o nome da banda e isso é fácil acho que o último disco extremo daquela época foi o do Utopia Band sim atenção senhores começa agora o momento fórum da Rod Crew continuem por sua conta e risco bom em 1994 o Napalmedef lançou Fear Antinous e Despair três nomes pra definir um disco muito do esquisito eu acredito que se pra gente que veio depois o disco soa totalmente estranho faz a gente pensar que é uma outra banda eu acredito que na época o choque deve ter sido ainda maior ele estranhamente ele é um disco que ele tem umas resenhas meio mistas tem algumas avaliações meio mistas quanto a ele uns dizem que é um tipo de brutalidade alternativa outros dizem que é a banda mostrando sua fraqueza e por aí vai ele divide muito opiniões e é claro dito isso pode ser pela influência mais uma influência diferente que a banda quis trazer no som porque aqui a gente sente alguns elementos presentes por exemplo em sonoridades como o próprio industrial não é uma novidade pra vida da banda até porque a gente teve integrantes que acabaram como a gente já citou seguindo por esse caminho mas o tipo de industrial que a gente tá falando aqui é um industrial um pouco diferente ele é um industrial não é o que o pessoal tá acostumado esse comercial distribuído por bandas como o Hammerstein seus adjacentes ou um industrial disfarçado um industrial disfarçado como em bandas como Fear Factory que é uma banda que tenta tentar pegar um gancho do trash metal também mas assim não tem o autocontrole que uma banda precisaria ter pra poder conseguir juntar esses dois tipos de subgêneros não é um disco que pra mim eu considero essencial mas assim é um disco que eu sugiro pelo menos é aquilo a gente tá tudo trabalhando na opinião pessoal aqui principalmente porque a gente vai falar de todos os discos independente de gostar ou não mas óbvio é um disco que pra quem quer conhecer o Napalmedef a fundo e pra não ser pego de surpresa é recomendável que pelo menos tente mas eu por exemplo não considero um disco uau essencial tem que ouvir como muitos dos primeiros que a gente citou por aqui eu concordo também e acho assim eu não acho que isso é um disco horroroso nem péssimo nem nada disso o disco tem seus momentos e tal é mais lento é mais mais groove e tal acho que veio muito aquela época no meio dos anos 90 a galera do Pantera tava no auge aí os caras talvez também quisessem trazer um pouco daquele groove do Pantera e tal e sei lá eu acho que não não casou muito bem mas tipo tem um riff bom Twisted Knife Is Lowly é uma música foda tá ligado é Throw Away é uma música boa também acho que o disco tem seus momentos e tal até Twisted Knife Is Lowly fez parte do do filme do Mortal Kombat isso é um auge eu acho que sei lá é um disco nem bom nem ruim é sei lá tem seu momento bom tem seu momento ruim é uma romeno esse álbum do Napalm tá ligado os que vinham depois esse álbum até é bonzinho tá ligado eu acho que que é os álbuns dessa época assim é o que você falou tá ligado é bom conhecer só se tu quiser realmente saber discografia mesmo mas é um bagulho que tu passa muito bem escutando uma vez falando hum tá ligado não tem muita substância tá ligado não tem beleza a música tocou no Mortal Kombat tudo como você falou mas ainda assim tá ligado maneiro pra caralho tocou no bagulho realmente você vê que é pra ser uma parada mais comercial tá ligado às vezes teve até mão de gravadora por trás tá ligado na época era chato pra caralho com essas porra que ele queria vender mas assim não é um disco marcante esquecível eu acho que ajudou a apunhar o que é agora esquecível não é necessário tá ligado escuta uma ou duas vezes acabou basicamente não tem muito não tem muito que ser dito não é um disco estranho assim como os outros três que vieram depois mas fazem parte querendo ou não da identidade da banda por si só eu não eu não tiro não tiro a razão quando falam como o próprio Gabriel falou aí também da questão mercadológica que existe por trás da questão tipo de vendas faça aquilo enfim adote uma sonoridade que seja que possa ser considerável mais acessível mais tipo acessível pra quem mano é até mesmo um disco difícil de digerir cara são discos difíceis de digerir generalizando um pouco dessa fase é industrial grovada do do Napalm né mas não tem muito o que fazer tem bons momentos tem com certeza mas não é muito não é muito decidido né basicamente bom e aproveitando que o Vini já adiantou sobre outros três né vamos pro segundo dessa trilogia do caos aí mas caos infelizmente no mau sentido da palavra né que foi o Dia Tribes né o segundo desse caminho sinuoso aí do Napalm DF né é eu acho que ele é um dos assim menos queridos no geral tá ele foi lançado em 96 né e as resenhas são ou pra regular ou pra negativas né é você vê você vê bastante gente tentando equiparar a banda ao Entomedi né ao Entomedi né perdão é porque a banda tentou trazer além do industrial em si algumas influências diferentes né e a galera chegou a categorizar o disco como metal alternativo né então dá pra ver que ele foi um disco que até diferente do Antecessor ele conseguiu puxar pra si mais polêmica do que deveria né tipo o Death Rives é bem marrom tá ligado assim até no quesito é industrial é um álbum bem marrom também tá ligado porque o álbum industrial ele se configura por outras influências diferentes e tal não você focar muito na bateria e tal esse disco não consegue nem isso tá ligado eu acho até no quesito industrial tudo essa 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 faz na pome o que conseguiu fazer nessa época tá ligado acho que é no Bad Tribes né que tem essa que tem a música Great Killing né é no Bad Tribes a gente sabe tem Great deixa eu vou até aproveitar pra dar um conferir aqui cara que eu não separei há muito tempo que eu escutei esse álbum a música Grid Killing é a que abre o disco é é é é é é um dos pontos que eu gosto do disco é essa música tá ligado só só é essa tá ligado só é só é que ela tem um um racha do vocal tá ligado do Mitch Harris e do Barnett que é muito foda e tal mas fora isso bicho o disco é bem marrom tá ligado bem marrom mesmo é um Fear que ele wanna be da porra ah mano na moral nem lembro quando eu escutei essa porra desse disco papo reto pode escrever essa porra foi bagulho eu escutei tipo metade do disco fraca aí eu tipo tava pensando outra coisa eu comecei a madular com todo respeito tô sendo totalmente sincero é um disco chato né sem sal pra caralho esquisito sem vontade é sem vontade né mano parece que tem uma toca pro tocado de pau mole porra gravar gravar essa porra não tem vontade naquele bicho é esquisito é esquisito seria muito brocha é bem brocha não tem mais muito que isso sinceramente nem sei então fechando a sessão descarga porra nenhuma cara só assim embaixo do que falaram acho que é isso não é se o fio ainda tinha um pingo de esperança sabe tipo no sentido qualitativo da coisa no sentido de qualidade o Diatribes mandou tudo por água abaixo saca eu particularmente não tenho muito o que falar então é um disco ruim cara ponto descansa não seguindo aqui a trilogia só pra gente fechar teve o Inside the Torna Part de 97 que também seguiu esse caminho esquisito mas diferente do seu antecessor já teve uma recepção um pouquinho mais positiva ele é conhecido inclusive como um dos melhores dessa era diferente do Napalmedef é por incrível que pareça só que assim acho que pra nós quatro também não foi lá nenhum grande disco marcante também a gente não tem muito a acrescentar mais do disco eu tô junto com o Edu quanto ao conhecimento da música porque também a gente só conhecia Bridge to Breathe que é a música que abre o disco e só conhecia pelo nome porque assim lembrar da música nem também nem lembro essa música é musicão essa é musicão essa música é maneira aberta eu gosto dela mas assim é uma música a gente podia ter lançado o álbum com uma música tá ligado ela lançava um single pronto é acabou fechou tá ligado acho que pode passar tá ligado já pode ir pro o livro de Kodo que já é volta dos caras no show extremo e tal não a gente a gente ainda tem coisa pra passar pelo caminho como é que vai em 98 a gente teve o Words From The Exit Wound foi um disco que ele ainda seguia um pouco das influências desses anteriores que financeiramente falando eu não sei dizer se pra R.H. valeu muito a pena porque muitos deles não foram bem recebidos mas de qualquer modo ele também foi um que deu uma subida nas avaliações assim nenhuma das avaliações se compara aos primeiros porque se você for comparar são discos mormos e a gente não fala isso nem com grau de intolerância porque o Napalm deve ser diferente é uma coisa que a gente já já conhecia mas assim realmente parece que faltou muita coisa nesses materiais tá aí a prova disso com os discos todos com essa pegada mais morna diferente da agressividade que a gente via anteriormente e claro diferente também da recepção da galera que a gente tinha nos anteriores então a gente chega aí no Words From The Exit Wound que é um disco que sinceramente eu também eu não tenho nada a lembrar dele eu tô até dando uma colada nas músicas que nem música desse disco eu lembro eu só lembrava que a capa eu lembrava aqueles discos com capa-feira do Iron Maiden tá ligado o Days of Death essas coisas porque a montagem é naquele pico mas música eu não lembrava nem de nenhuma tá ligado eu também não sendo bem sincero essa fase 90 do Napalm pra mim é muito esquecível tá ligado muito esquecível do Napalm novo eu gosto mais do Vamos Leave the Code pra cá tá ligado só o Mithyre aí tipo pra trás assim 94 até 2000 conheço muito pouco tá ligado só o Phil entra nesse despair e um pouquinho da diet ride e tal agora porque você vai sacar esses discos dessa fase industrial eles são mais de um mesmo tá ligado o Napalm tenta inovar tenta fazer uma coisa diferente mas nos três álbuns é como se a banda funcionasse igual tá ligado ele estagnou naquela naquela estagnou naquela evolução vamos dizer assim que eles estavam fazendo ele sempre lançava um álbum diferente sempre fazia uma coisa nova e tal mas acho que eles estancaram naquela pegada industrial que não conseguiram sair dali tá ligado e acho que esse disco foi um pontapé pra eles tentarem voltar né as raízes mais hardcore mais punk mais mais rápido e tal também pra mim é um disco ainda esquecível também do Napalm Death também tá ligado é uma pena porque todos esses anos já com o Marley no vocal e eles lançaram dois grandes discos só até agora né pra gente aqui que foi o Utopia Banished e o Harmony Cru Option que até agora só foram esses bons tá ligado o resto foi bem sofrível mais algum análise aí galera ou a gente realmente só conhece só o nome do disco mas não mano eu saquei na calada aqui pra ver se tem alguma coisa que presta que eu me lembre eu acho que não foi porra nenhuma não tem não só pra não só pra não solar um intolerante não pode falar não é que todos tinham pelo menos uma música que era ok tá ligado é impossível que isso não tenha eu tô até com a foca da intolerância aqui mas é o seguinte é só pra não eu acho que eu posso escolher pelo menos três sons mano que ainda conseguem passar twist the knife do fear and disappear bridge to grief pelo valor afetivo quando eu escutei pelo menos foi pouco antes assim de eu ter contato com grind propriamente dito dos primeiros discos no caso e a mais óbvia de todos que é Plague Rages por causa da banda Plague Rages também que eu foi aí que eu descobri caralho é daí que vem no Plague Rages então é pelo fato de ser uma música assim tecnicamente agradável pra esses padrões da época então Plague Rages é do só pra não sair como intolerante da história é do Free Lamp and Spare né Plague Rages sim sim se não me falha a memória caralho mano pra ver que é uma fase tão importante que eu nem lembro qual era qual era o disco com a música mais forte mas pelo que eu vi aqui tem duas músicas que prestam mas só no bootleg do Japão que eles botaram a live de Greed Killing e Suffer The Children ponto caralho é isso que o Presto resto eu não conheço nem as músicas velho caralho nem tô não tá 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 perfeito perfeito tá bom caralho então sem mais delongas vamos vamos avançar então tá vamos pra vai comer a gente depois a fase coisa que vocês não gostam só gosta do extremo vocês tem muito vai ver aqueles malucos de igual a roleta ligado ó clips assim de nerdzão não porque a fase é melhor não quase cala a boca nerd é mais metal tá ligado é então vamos vamos entrando agora nos anos 2000 né porque a gente vai chegar aí no enemy of the music business né e esse disco eu não vou mentir pra vocês não esse aqui foi um um calorzinho no coração porque a gente viu aquele logo antigo estampado numa capa de novo a gente viu aquelas capas bizarras de novo né então assim a gente viu muita música voltando aí a velha forma né a música que abre o disco o texto de poison né música de um minuto e cinquenta no máximo né então a gente já começou a ver um um grande retorno né do Napalm antigo aí nas origens óbvio a banda ainda tava no experimentalismo né mas a gente já começou a ver uma cavada de pé mais funda ali num retorno à brutalidade né eu acho que acima de tudo pra gente partir desse retorno retorno triunfal né do Napalm ao Grind mesmo que com uma roupagem moderna eu acho que a gente tem um nome muito responsável por isso né também pelo 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 fato do é óbvio né não vou não vou usar a palavra hype aqui pra definir o momento mas pelo fato do Grind ter assim das bandas lindárias assim das bandas pioneiras do estilo terem retomado essa sonoridade eu acho que isso deveu muito ao principalmente ao surgimento do Nazum enquanto uma banda que tentou é aí ó o companheiro já tá com com a estampa da camisa é pelo fato do Nazum ter surgido e ter reativado aquele sentimento de fazer um barulho só que de uma roupagem nova né de uma roupagem mais contemporânea diga-se de passagem e o Napalm abraçou essa ideia né cara tipo seguiu essa 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 parada arrisca e foi que por conta disso veio o retorno com Enemy of the Music Business se for pra elencar uma faixa cara eu vou dentre outras né o disco é realmente muito bom mesmo eu gosto bastante mas Necessary Evil é uma música que mexe comigo pra caralho até hoje então só pra dar um exemplo mesmo é essa parada que você falou o envolvimento do Napalm com o Nazum é uma parada que realmente foi bem importante tá ligado na época que o descontextualizando um pouco que o que o Miesco tava gravando o Helvete se não me engano é ele chamou o Shannon Burry ele tocou numa das músicas desse álbum eu não lembro se foi no Helvete ou se foi no anterior tá ligado e eles fizeram splits juntos e tal que é uma merda de achar então assim é realmente eu acho o que você falou agora pela cronologia faz bastante sentido tá ligado pelo envolvimento que eles tiveram com o próprio Nazum e eu sou um rasgador de ceda do caralho do Nazum que é foda eu acho meio escondênio ele gravava a porra toda lá no estúdio pô tô saindo do ponto completamente aqui né desculpa porque ele gravava a porra toda ele que produzia as paradas do Nazum tá ligado e realmente e não sei se não me engano teve teve uma parada que não foi mais ou menos nessa época que o Napalm saiu da Errico ou eu tô completamente até eu falando desse disco que se não me engano nesse disco colocaram eles colocaram uma foto tá ligado do cima do nós no CD e tal se não me engano é nesse órgão Any of the Music Business que é tipo é o nome de um disco animal né só pelo nome já dá pra ver tá ligado um disco que é perdão destrói tipo poderoso eu acho um álbum foda pra caralho também como o Wim falou também eu acho necessitível uma música brutal do caralho esse porro da porra também e eu acho um álbum muito bom também escutei pouco não vou me ver mas é tipo acho um disco foda também acho um retorno ao ao Grand Core no começo do retorno ao Grand Core do Napalm animal também tá ligado e sim é um dos últimos discos com Jesse onde o maluco falecer e tal sim é um álbum importante que marca a saída deles da Aeroco tá ligado e que muito provavelmente tem a responsabilidade dos três quatro sei lá discos anteriores a gente só lembrar de uma música tá ligado e em entrevista o Barney fala isso tá ligado tipo puta que pariu não era um escravo da Aeroco a gente tava preso aquela merda de quando saiu mano a gente fizeram essa descança todo mundo todo mundo fala todo mundo fala desse selo né bicho como ele foi importante e como ele escreveu geral né bicho galera do Carcass fala mal galera do Vulta Truth fala mal pra caralho desse selo o próprio Napalm deve falar brigado por ser até hoje tanto que teve muito lanço do Carcass Old School tá ligado tipo do Rico Puter Faction do Hatwork até o Hatwork o Necoticismo tava tudo fora do Spotify caralho tô escutando por causa do cara da Aeroco tá ligado botou pra foda aí no não tô baixando tudo acho que Aeroco além de ser sido muito importante no início foi meio que escravizando todo mundo depois e hoje a gente vê a decadência da E.R.A. que também compartilhou piada de Analkanti o tempo inteiro né cara isso que é o pior exatamente sal no Digby Persson cara maluco caralho quem tá me cortando é que mas hoje em dia é um prego exatamente e bom pra gente poder ir avançando também e aproveitando da forma que a gente citou a E.R.A. que aqui vamos para 2002 né Order of the Lich né aproveitando um paralelo aí com sanguessugas né com que é a E.R.A. né mais uma vez o Napalmedef né conseguiu trazer um pouco de volta daquele início aqui eu vou não vou negar que a banda deu uma sapateada né comparado ao disco esse primeiro disco veio antes né mas também não deixou de ser um disco competente tá na minha concepção né como eu enxergo esse disco é um no eu conheço Napalmedef e sei que a banda pode fazer melhor tá ligado eu acho que essa é a melhor concepção pra esse disco né é um disco ok mas Napalmedef pode fazer melhor qual eu entendi é o Order of the Leech 2002 uuuh a capa desse álbum também é bem estranha também tem uma figura bem louca e tal sim é um album tipo legal e legal e meio pan também ao mesmo tempo sei lá não é na mesma pegada do 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 business tá ligado ele é mais estranha também assim eu também escutei bem pouco também pra falar a verdade tá ligado nessa época também de Napalm escutei bem pouco mas é o esse Order of the Leech também ele é meio sei lá tá ligado eu acho um disco ok também partilho da opinião do do Balta nesse sentido é de fato é foda é um disco destruidor na sua proposta mas que de fato a banda poderia ter feito muito melhor principalmente depois da ruptura com a sonoridade anterior e também com a com a com a com a com a com a escravidão que a que a que a que proporcionava pra cima deles então é poderia ser um disco muito melhor eu acho que só pra só pra pô eu acho que só pra mencionar aqui é pra ser direcionada pro pro digby person cara essa merda e eu acho que eu não sei se o baltazar ou vocês também falaram mas eu acho que cabe citar rapidamente assim os dois volumes do leaders not followers né que são os álbuns covers da banda a gente ia falar deles né o volume 1 na verdade saiu como um ep né é ele foi mais curtinho né mais sucinto tá deixa eu ver até se eu anotei a data aqui anotei ele foi de 99 tá que foi o ep de cover né só que aí em 2004 os caras se empolgaram e lançaram um full álbum né que é o leaders not followers justamente homenageando aí mais influências dos caras né então assim eu sempre fico feliz com um bom disco de cover cara ainda mais quando é bem tocado né com uma banda com esse tipo de cacife né é uma banda que eu não sei se vocês curtem mas que também lançou ótimos discos de cover não calma não vou falar do 6 Feet Under não vou cometer esse crime tá eu ia falar do Vader né aquela banda polonesa de death metal que tem dois ótimos discos de cover tá ligado os caras mostram que eles conseguem transformar eles tem tanta confiança no próprio som que eles conseguem transformar até Black Sabbath em death metal tá ligado e eu vejo muito isso no Napalm também quando lançou esses discos de cover né eu acho que a gente nem precisa entrar muito nele em si mas digam aí seus comentários sobre ele pra gente poder avançar porque ele realmente é mais um tipo de cover né o melhor cover pra Troops of Doom tá nesse disco eu também acho eu também acho é foda é muito foda o Barley faz é muito louco tá ligado eu acho foda pra caralho também esse cover eles tocaram até Creator o Craft Dubs tocar o Creator tocar o o Sepultura foi bem louco também eu acho bem foda esse álbum de cover eu também acho foda como o Rats fez né quando fez vários acidentes quando uma banda faz um álbum bom de cover eu acho muito bom tá ligado acho bem interessante porque mostra as influências da galera e é mostra a como é que eu posso dizer a elasticidade do som dos caras né e tocar vários estilos diferentes várias bandas diferentes num álbum só tá ligado sem ficar muito plastificado sem ficar muito monótono e chato acho que o Napalm faz isso bem nesse disco nesse disco né bom e pra gente poder avançar e na verdade eu já queria pedir pro Gabriel começar falando sobre ele tá em 2005 né e como o Edu também destacou aqui N vezes eles voltaram de vez pra brutalidade que foi com The Cold is Red Long Leave the Cold né dessa vez o Napalm ele não não deixou de ter mas ele abandonou um pouco as influências iniciais né e tentou criar um subgênero extremo mais deles né mais dessa formação atual mais com essa face atualizada né e isso sinceramente fez muito bem a banda porque foi um grande retorno né com o puta de um disco porque realmente é um disco assim pra fase que a banda tinha passado anteriormente né foi uma verdadeira volta por cima né esse álbum Napalm e Death é meu favorito tá ligado é não sei assim dentro dos mais rápidos e mais bem produzidos eu adorei pra caralho eu peguei pirei muito quando era moleque assim um pouquinho que foi sei lá eu escutava os Kuhn e o Froslavement aí eu comecei a escutar os Metal Quarry louco aí quando eu voltei pra escutar mais esses Metal Extremão eu comecei a escutar pra caralho esse álbum e mano o bagulho já começa com pra mim um dos melhores riffs do Napalm Death que é Silence is Death aquele riff é um absurdo e o bagulho já começa já absurdo agressivo os primeiros 10 segundos do álbum mesmo eu gostando das introduções que eles fazem o bagulho já começa com um soco na tua molheira tá ligado esse álbum é sensacional é eu não sei eu não sei muito o que dizer é um álbum muito sentimental pra mim tá ligado eu escutava ele direto sei lá dos meus 17 anos até agora quando eu paro pra escutar o Napalm eu costumo escutar ele tá ligado tiveram algumas participações que uma participação que ok mas não curto muito porque o cara do Hatebreed participou dessa porra desse álbum Hatebreed é chato pra caralho mas a música é boa entendeu o Napalm conseguiu dar volta e eu acho conseguiu contornar mesmo o malandro participando dessa porra essa porra é e eu acho que eles já conseguiram começar a sintetizar as paradas que eles estavam experimentando além do Grandcore junto com o Grind muito bem desse disco tá ligado ele tem muito blast tem muito skunk mas tem muito acordo de dissonante foi quando eles começaram a fazer essas porra que é meio daquela fase esquisita do industrial sim é um chip mais elaborado pra caralho que era mais da fase da F-Metal enfim eu amo esse eu adoro esse álbum pra caralho foi o meu favorito deles tem um valor sentimental essa cor eu acho que tem até aqui em casa na coleção eu tenho uma memória afetiva com esse álbum quando tava lá no estúdio tá ligado na gravação da gente lá e aí a gente tava lá no estúdio na gravação aí o bicho colocou lá tá ligado esse álbum do Napalm e eu conheci o Poco o Napalm aí ele colocou esse álbum lá e começou a primeira música Silent e definiu o riff maluco eu fiquei olhando assim caralho viado a guitarreira da porra lá no álbum eu sacando eu conheci o Poco do Iron Corner eu lembro do RP que eu tive na hora tá ligado é um descaço é um álbum muito pesado muito extremo muito grosso ainda voltando a raízes tá ligado tipo do Utopia Banish também tem essa pegada bruta e grosseira né junto com aquela modernidade que eles já vêm começar a trazer e tal eu tenho uma curiosidade eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês e eu dessa fase quem é o o guitarrista era Jesse e Mitch ou era só o Mitch nessa época era só o Mitch esse aqui é 2005 era só o Mitch acho que o Jesse já tinha saído da banda já e voltado com Terrorize eu acho né o último vídeo o Terrorize ainda lançou aquele álbum lá com ele Pete Sandoval e depois ele morreu e tal e não rolou mais nada às vezes ele morreu antes do óbulo de Terrence ser lançado parece se não me engano não acho que a única coisa desnecessária no The Colds Red é a participação do Jamie Jester que eu particularmente não vejo com bons olhos nem ele nem aquela banda dele mas fora isso tem mas o Jello não participou desse álbum não participou o Jello participou desse álbum o Jello Biafra o Jeff também participou o Jeff Walker também participa o Jeff Walker a música de Jeff Walker porque depois que o Karkas acabou ele não tocou mais nada e tal e o Karkas foi voltar um tempão depois também a música com Jello Biafra é sensacional cara aquela The Great and The Good puta que pariu essa música é maneira pra caralho até a impressãozinha dela eu acho bobo chegamos agora em 2006 2006 a banda nos brindou com Smare Campaign outro grande disco dessa fase nova sinceramente da fase nova foi o primeiro com que eu tive contato principalmente com a faixa When All Is Said And Done que é uma puta música um dos carro-chefe do disco e ele também tem essa pegada essa mesma pegada que o Napalm Death engatou a partir do The Cold Red a gente teve pouca mudança e isso não foi algo ruim muito pelo contrário porque assim continuou com uma galera de peso na banda que conseguiu construir discos bastante marcantes a gente não pode dizer que esses discos como é que sejam modernos não são tão marcantes quanto os primeiros eu abro que os primeiros são muito mais influências mas esses aqui também são marcantes e obviamente muito mais marcantes do que aquela fase esquecível que a gente citou anteriormente é de fato o Smare Campaign ele já coloca o Napalm ali como aliás a atual formação do Napalm como uma banda única completamente diferente de tudo aquilo que já foi feito em anos de banda em quase 30 anos de banda é When I Was Seven Dune é um clássico de fato e outra outra parada muito louca também que esse disco apresenta é a participação da Dan Neck que a avó que a gente teve uma banda de doom metal o The Gathering que tu olha assim tu fica caralho o Napalm sendo o Napalm mais uma vez juntando o improvável com o impossível então é um álbum foda para os padrões atuais padrão não é foda mas para a formação atual do Napalm é um álbum muito foda mesmo acho que não tem muito o que acrescentar talvez eu fale mais quando chega a hora do Time Waits for No Slave aí eu vou com as minhas palavras até lá esse é foda eu acho que para você ver como o Napalm influencia pessoas diferentes pessoas diferentes bandas diferentes épocas porque começou aquele barulho da porra no começo já influenciou muita gente depois veio com os anos 90 aquela pegada também influenciou muita gente também e agora com essa pegada mais moderna mais dormiu para cá também esse grind mais moderno e tal influenciou muita gente também você vê o próprio Nasun também tem muita influência nessa época também porque o povo fala que o Nasun criou o false grind que eu acho que é um babacito do caralho um babacito do caralho porque isso não existe tá ligado o tal do false grind e tal e o Nasun criou mas também o Napalm foi muito por esse caminho eu acho que o Napalm foi um dos responsáveis por trazer essa onda moderna e tal e atualizada entre aspas do Garnicor e tal pelo menos a gente não está fazendo live cobrando para discutir o futuro do Garnicor ah cara dessa fase esse provavelmente o risco que eu menos escutei mas essa música realmente o Enos saí de andando é foda a produção desse álbum é legal pra cacete e eu acho que é isso eles estavam já começando a sintetizar tudo o que eles estavam querendo fazer sempre uma parada bem moderna assim e Napalm Def é false grind pra caralho ele é o donão e essa fase eu acho que desde o disco anterior já começou meio nessa pegada tá ligado eu não eu não mas eu acho que é legal que eu posso falar desse só um comentário rápido mas talvez eu possa até estar falando merda mas pela minha concepção a Centro e Média passou a oferecer pro Napalm Def muito mais do que a Rage conseguia fazer anteriormente porque além de claro apoiar a banda no lançamento parece que a produtora não dá muito pitaco no que vai sair é dão muita liberdade pro Napalm que os caras poderiam experimentar tá ligado porque eles viram como é que o Napalm funciona trazendo aquele lance todo trazendo aquele lance todo de experimentar e tal o false grind também esse lance do false grind é bem complicado a gente fica puto tá ligado eu acho que isso não deve existir na cena e tal o meme já foi assim também tá ligado com o false grind já falei muita merda sobre isso e tal hoje em dia eu tô mais de boa tem muita banda nesse lance que eu escuto e tal o próprio Naso foi uma banda que eu saquei muito no início tá ligado e galera fica muito puta com o falso do false grind de que isso não agrega nada assim os próprios caras do Agatocles mesmo falam uma merda isso dessas bandas que tem mais cuidado com o som e tal ele falou eu concordava com ele hoje eu já penso diferente hoje eu já vejo que cada um faz o jeito que quiser e se foda quer trocar moderno toca quer trocar outro escultor quer trocar faz o que você quiser maluco só não me enche o saco tá ligado aí eu tô assim hoje em dia tá ligado mais aberto esse lance mais libertário né no som que eu acho que que eu acho que querendo ou não mesmo sendo de grind sendo a banda conceituada eles são bem comerciais querendo ou não e isso não assim não que eles façam mas alguns que sejam mais mais fáceis de consumir porque eles querem vender querendo ou não tá ligado mas porque são muito criativos e aí eu acho que esse que é o problema tá ligado o false grind veio naquela ideia de dizer que nego tava se vendendo é tipo os caras vivem dessa porra querendo ou não tá ligado então assim o cara vende a arte deles e tu escuta eles investem pro teu ritmo tá ligado tu escuta um álbum desse extremo pra caralho que os minha campanha é um álbum muito extremo muito bruto e tu vai dizer como é que esses caras estão se vender se vender é fazer balada caralho isso nem se vender não até a galera que escuta o metal extremo não curta esses álbuns de Garnicola tá ligado quem vai escutar um negócio desse tá ligado é muito extremo pra ser chamado de vendido é um tipo do caralho assim o pessoal também pô o nego muito chato da torna entendeu o nego ainda naquela de tem que ser sujo pra caralho eu acho que é saudosismo dos primórdios tá ligado que você vê muito bem chato falando essas porra quem já tem já tá mais no conteúdo que tá parado quem não tá fazendo as paradas quem tá mais nesse contexto a gente que tem banda que gosta de produzir bom eu quero ver o bagulho com a pegada legal quero ver assim é óbvio que tem contexto pra gravação se tu quiser fazer uma parada boa também pô do caralho mas pô os caras vão deixar de investir pra fazer um som maneiro porque assim antes era uma parada era um grind só barulhão agora eles tem várias outras texturas que eles põem atrás da música que se você não tiver uma produção um pouquinho masculina tiver um investimento maior vai se perder dentro do contexto o barulho o barulho todo vai virar um barulhão e eles tão cadenciando mais tá ligado é bom aproveitando que a gente já tá nesse embalo mesmo nessa discussão mais aberta ao Napalm ao Force Grind vamos seguindo aqui com outra pedrada doa quem doer é uma outra pedrada que é o Time Waits for No Slave como o Vini tava guardando aí de 2009 esse disco aqui é um abuso cara é um disco que ele assim a arte me remete muito a bandas como o Nasum como o puta eu não esqueci o nome da banda agora é Suck como o É Suck e a sonoridade ela é bem bruta o Napalm já começou a jogar um ar mais cascudo aqui de fato né esse disco é um puro do Atropelo né escasso tem a primeira vez que eu acho que eu troco é tipo a faixa título é bem louca e On the Brink of Extinction também é animal e tem um lá que é Dick Tech acho que é esse álbum também né puta que pariu que são bicho muito louco esse disco do Napalm é bem é bem foda acho que a segunda é a primeira né é é a segunda é a segunda né segunda né é o biscaço do Napalm acho que o melhor disco com o Bar é o Time Race foi um dia muito bom cara o The Brink of Extinction é uma música tão marcante pra mim não só pra mim como principalmente pros meus companheiros de banda também que nós da SDM sempre que a gente pode a gente faz um tira um cover sabe em algum rolê nosso isso quando a gente fazia o rolê né em tempos pré-covid mas outra música também que vale muito a pena ressaltar é Life and Lean também que é uma música um pouco mais cadenciada mas ainda assim mantém um atropelo o atropelo da fase atual do Napalm também como deve ser Dictect também que tem uma letra fenomenal também aliás letra assim é uma coisa que o Mark foi aprimorando muito ao longo do tempo mesmo na fase só só pra citar mesmo fazer essa parêntese né mesmo na fase industrial nós tínhamos assim da letra muito fodas também da realidade mesmo na fase industrial temos ali letras incríveis e com Time Waits a gente a gente vê essa esse avanço né lírico na fase do Barman a própria The Brink of Extinction também é escrita de uma maneira muito muito visceral e é um é um moedor cara é um disco assim moedor de carne né pra quem é da nossa geração que que é exposta também ao ao false grind né é o é o disco mais mais aberto assim e é uma porta de entrada pra quem tá conhecendo na palma assim pra quem é mais louco até mesmo pra quem é mais louco que a gente né que tá conhecendo metal extremo e quem quiser chegar no Napalm é uma boa pedida é esse disco é uma agressividade do caralho assim eu acho que desses desses dessa fase assim a partir do do The Colds Red eu acho que ele que é o que tem mais pegadinha de grind assim do que dos últimos dois que a gente falou eu acho que até mais mesmo o The Colds Red sendo um dos meus favoritos ou mesmo o meu favorito eu acho que esse CD é muito uma porrada tá ligado ele é maneiro pra caralho eu acho que ele um pouquinho mais direto seguindo a linha aqui a linha temporal sobre o próximo disco o meu comentário é The Wolf I Feed mas é claro que a gente tá falando do Utilitarian de 2012 que cara mas olha que estranho com relação a crítica geral ele foi muito dividido ele voltou a deixar o Napalmedef dividido sabe porque eu vi muita gente eu curto o disco pra cacete né The Wolf desceu falar desse jeito mas que tem uma galera que fala que é um surto geriátrico do Napalmedef tá ligado dos idosos querendo fazer grande moderno né crise de beidote do grande cor exatamente esse CD é um disco esquizofrênico pra caralho tá ligado porque se tu for apertando em música aleatória tem a chance de tu escutar um três músicas seguidas devagar completamente esquisita ou então de você escutar três músicas porrada grandzão eu acho bem louco esse disco é muito louco eu me amarro nesse eu acho muito louco eu também acho esquizofrênico essa porra eu acho que é isso que isso que dá a estigma do Napalmedef que é essa esquizofrenia deles que atrai porque a capa do disco também é bem louca remete às capas velhas do Napalmedef preto e branco e tal com o lugar amarelo e The Wolf I Feed é um som animal Mitch Harris com aqueles vocals dele e acho que é um disco que ele dá muita ênfise ao próprio Mitch Harris também com o guitarrista com o vocalista também ele é muito chamado nesse disco eu era o jovem gafanhoto no rock eu lembro mas eu nem escutava na palma dessa eu lembro pelo Whiplash eu lembro dessa porra só não lembro eu lembro da Whiplash falando da crítica mista que era um álbum mais lento meio lento meio rápido só que eu eu lembro disso só que eu nem sacava na palma nem sacava na tosh tremor eu tenho essa memória desse disco hoje eu saco o disco e acho um disco muito foda muito foda mesmo com todas essas influências experimentais e ao mesmo tempo uma porrada para dar outra acho muito louco principalmente pelo Mitch Harris que se tornou um frontman uma espécie de frontman da banda muito forte com vocalista e com guitarrista que ele toca muito ele tentando fazer uns rasgados muito foda se não fosse esse álbum eu não escutaria na palma deve porque quando saiu o clipe de The Wolf I Feed eu fui ver eu era pré-adolescente eu fui ver eu escutei achei legal pra caralho foi a música que me fez baixar a discografia que o clipe é muito louco também sacou é um bagulho industrialzão é muito foda esse álbum é legal pra caralho é completamente clipe e eu acho que até a forma deles eu acho que até hoje o Natalme ele tem essa parada de lançar uns álbum meio esquizofrênico tá ligado o Apex Predator também é a mesma pegada sacou e é completamente esquizofrênico é uma música devagarinho do nada uma metralhadora eu acho que eles chegaram no grind da terceira idade tem que ser isso não consegue tocar a música rápida mas tem que ser uma rápida e uma lenta pra não dar pena o rato de porão que a gente já falou aqui no motim que o diga né viado porque tem música que o Jean só olha e fala assim pô hoje não é mas eu acho que assim eu acho que é um álbum que mostra maturidade pra caralho dos malucos sim musical maturidade é a palavra mesmo que define essa fase do Napoli eu acho que a parte de diante a gente é um álbum muito maduro assim pra caralho quase de 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 é vivência tá ligado é um grande que envelheceu bem os caras que esquecer a palavra não vai dar não vai dar acho que assim aproveitando o o embalo que a gente estava aqui né já vamos puxar pro apex predator também porque como o Gabriel falou eles tem a mesma pegada eles tem a mesma densidade aí né é foi uma capa bem chocante uma capa um pouco diferente do que a gente estava acostumado com o Napoli porque o Napoli era mais colagem ou desenho saca e aí do nada os caras pá uma bandeja de carne com um monte de pedaço de cérebro dentro tá ligado aquela mamita ó básica pamitinha né é e foi um lançamento assim eu não sei pra vocês mas pra mim foi meio que surpresa porque o Napoli ficou aí uns três anos em silêncio não falava nada né só tava divulgando mesmo utilitarian e aí do nada pum disco novo tá ligado foi mais ou menos assim que esse disco saiu tá ligado acho que quando as pessoas menos estavam esperando eles simplesmente liberaram e falaram tá aí disco novo saca é então mas assim mesmo com essa pegada parecida com o do utilitarian né ele traz mais uma infinidade de músicas interessantes né porque o destaque é esse por mais que um disco ele tenha a sonoridade igual os caras trabalham muito pra não trazerem músicas iguais né e isso é muito foda ele trouxe bastante música mais pesadona né mas sem perder aquela aura que eles tinham construído anteriormente né a partir do momento em que você coloca smash a single digit pra tocar cara você já é nocauteado né é uma música feita pra te nocautear é um é o false grind no seu estado mais puro tá ligado aquela parada modernona e porrada cara é um soco muito pendado no nosso no nosso esôfago e outra música que também vale ressaltar né que também saiu no ganhou um clipe também que é que já representa aquela parada a face cadenciada do Natal né se mexe assim já é o é o barulho how the years condemn é a cadência cara representa o lado cadenciado também e tem uma letra muito foda cara sobre o a questão do tempo né cara a efemeridade das coisas e porra e nem preciso citar a capa né aquela marmita de tripa mesmo de presunto logo que tu vê assim fica caralho mano impactado mas no mais é um eu arrisco em dizer que da fase atual do Napalm é o meu preferido junto ele e o Time Wait estão no mesmo patamar assim na minha opinião então é um é um disco foda a produção desse disco também é bem eu acho bem quase cristalina praticamente dá pra sentir tudo ali tipo de uma maneira muito estridente e porra puta disco cara puta disco mesmo não tem muito o que falar é sim é sensacional tá ligado e realmente botar é smash single digit depois de uma introdução de 5 minutos devagarinho mano o bagulho é é se sente violado tá ligado o bagulho você não tava esperando veio um negócio que tem caralho se arrastando do nada começam um blast uma dissonância maluca um véio gritando é sensacional mas eu acho que a música mais curta desse álbum é a mais devagarinha tá ligado que é Dear Slum Land Lord eu acho que eles tem clip também e ainda é uma letra completamente fora da casinha também né cara porque quando você pensa em grande core os caras vão falar ou de violência ou de brutalidade mas não os caras tão falando de bagulho tipo real que acontece com teu vizinho tá ligado trazendo realmente pra fatos mais reais o Napalm Def aproveitou isso pra aproximar mais de verdade da realidade não é uma situação que pode acontecer ou que acontece num país longe de você é uma coisa que tá acontecendo do seu lado agora tá ligado a banda tentou realmente trazer pra atualidade o disco né e isso também foi muito marcante eu acho uma parada que eu gosto do Napalm era um bagulho até que a gente tava discutindo que tipo eu acho que eles saem bastante daquela parada as letras saem bastante daquele bagulho de punk extremo e tal extremo europeu político que os caras não tem muito o que reclamar tá ligado não eles falam um bagulho politizado legal assim por que aquele bagulho eu tava até falando pro João o que o cara na Suécia vai reclamar ele vai reclamar de que então a gente conta o bagulho não dá pra gente se se envolver tanto o Napalm não tá ligado ele consegue ter uma é por isso que eu eu quis dizer que o o Napalm deve estar ativo até hoje né se você for pra pensar nas bandas antigas daquela época que tem um discurso mais politizado o Napalm eu acho que durou mais tempo até hoje né se você ver até as bandas de rádio de punk sueco tipo antes simon hoje em dia não rola mais porque o cara vai falar o que o cara vai falar o que da Suécia tá ligado o da Noruega ou da Finlândia tá ligado tipo o Napalm já é mais dependendo da terra e tal também tem suas merda lá e tal comparado a tipo a gente aqui do terceiro mundo hoje em dia tá ligado o Napalm é uma banda extrema e durou muito tempo porque ela se atualiza sempre né sempre por saber sempre por se interessar no mundo ao seu redor né não é só falar sobre guerra do nuclear e quem não sei o que essa bobagem que ficou nos anos 80 tá ligado foi se atualizando né falando sobre alienismo falando sobre os racistas racistas dos anos 90 e tal visualizando Leidorian com o discurso feminista lá nos anos 80 tá ligado aí depois veio 2000 depois veio o o o Dick Tech que já é um negócio mais tá ligado no Brink of Extinction que fizer mais falando sobre poluição fim de mundo e tal e extinção da raça humana tem muito músico que fala sobre classe trabalhadora do Napalm tá ligado então eu acho que foi se atualizando com o tempo né eu acho que é isso que mantém a banda ativa até hoje né é só acho que não é só som não é só barulho não é só evolução musical acho que é evolução também lírica né os caras se estudam tá ligado tu vê que o crescimento da banda vem do crescimento pessoal tá ligado ok ele tava falando mano o cara da Europa tem muita banda que tu escuta tu dê as letras é um bagulho muito raso é é um bagulho muito superficial porque eles vão sobre e foi isso surgindo no o Black Metal o Norueguês é bem isso né porque os caras lá os playboyzinhos não tinham o que reclamar não tinham o que protestar então vamos ser malvados e do mal aqui exatamente vamos ser extremistas vamos ser do mal pode se cortar e socodando não sei o que a cadeia aqui parece até o 5 estrelas tá ligado se eles iam ficar arrumando graça de fazer uma porra dessa se fosse pra bambu não tinha nem ensino médio direito tá ligado quero ver e quem mata aqui no Brasil vai pra bambu quem mata aqui no Brasil vai pra bambu eu quero ver quero ver se ia ter esse colher o turno é aquela parada porra basicamente o Vargas em Bangu eu pagaria pra ver isso porra é por isso que nego aqui no Brasil faz essas merda e se mata quando é algo ressignificado pra dentro da realidade pra realidade periférica pra periferia do mundo a gente vê realmente o real a real mensagem sendo passada de maneira básica de maneira básica de maneira fundada de maneira fundamentada você vê o real sofrimento sendo transformado em arte e de uma maneira muito aberta e muito direta o que o Napoli faz é, também o que o Napoli faz e aliás o que ele sempre fez basicamente isso que que todos aqui citaram né que é basicamente o o estudo né manter-se atualizado de tudo aquilo que acontece não só na Inglaterra não só lá em Birmingham mas na nos países terceiro-mundistas como um todo e sobre essa questão aí cara tipo que o Gabriel citou aí que o Eduardo também falou um pouco cara quando o ressignificado pra dentro da realidade que nós por exemplo aqui no Brasil passamos em que sei lá em outros países que também sofreram com o processo de colonização também passaram e hoje mergulham numa situação de extrema pobreza se nós se nós formos ver tipo não só anti-música mas como como todo produto de arte extrema que surge tipo a gente vê um pé fundamentado da realidade a gente vê um pé fundamentado no real sofrimento que o povo que a população no geral passa e fora isso é aliás fora disso né se for sei lá tipo em um outro uma outra instância em um outro contexto cara não é nada não é outra coisa não ser um monte de adolescente nascido em um país de DH elevado querendo se revoltar com alguma coisa então exatamente exatamente eu acho que tem um grande lance de pobreza extrema de desigualdade também tá ligado porque o Brasil é extremamente rico muito mais provavelmente do que a Noruega tá ligado mas a distribuição de renda deles é muito melhor sacou então assim e assim o cara vai ser assim aqui a gente ganhando um salário mínimo a gente vai sobreviver no máximo tá ligado lá eles vão viver eles vão conseguir comprar gravadorzinha pra fazer os pagos em casa tá ligado é outra parada é outra realidade e assim só pra concluir a ideia do disco então eu acho que por essa análise que a gente fez expõe facilmente o que é o Easy Meat que a banda colocou no nome expõe facilmente que de fato o mundo em geral é um predador o mundo comandado em sua grande maioria por um sistema de direita é um grande predador e acho que grande parte da população principalmente de países como o nosso são realmente a carne fácil pra essa galera aí e bom aproveitando que eu tô falando de carne também já vamos caminhando pro último full-length lançado pelo Napalm Def né depois a gente fecha com as menções também alguns discos ao vivo e alguns EPs que a gente não citou mas seria bacana da gente citar né a gente toma uma passadinha rápida mas o mais recente disco lançado pela banda foi o impecável Throws of Joy in the Jaws of Death Ease com uma arte de capa que assim pra mim principalmente fez uma ótima lembrança remeteu bastante ao direto campo de extermínio do Facção Central porra é é uma capa que ela sozinha também fala muito por si só com aquela pomba branca estrangulada né e mais uma vez é a banda realmente se atualizando é trazendo temas diferentes trazendo temas atualizados né é e mesmo com a pegada moderna foi um disco que com seu lançamento até então ele foi muito bem recebido né e assim com as músicas que ele trouxe né mais uma vez músicas novas soando diferentes do disco anterior né não é repetindo a fórmula eles tem uma fórmula mas eles conseguem dessa fórmula fazer N músicas diferentes né então a banda trouxe mais músicas pesadas mais músicas tensas né o disco em si ele já abre explosivo né e a partir daí é só a madeira né só peso só a ideia né como na Palme Def bem sabe fazer né é eu achei o disco bem louco tá ligado eu saquei saquei poucas vezes mas as vezes que eu saquei eu gostei muito e eu não não sei até hoje porque eu fico em dúvida quem gravou o álbum tá ligado porque o Mitch tinha saído do Napalm né quem tá tocando o Napalm agora é o aquele que tá enxerbordinho que era do Venomous Concept se eu não me engano ele tá tocando no Napalm e ele não gravou aquele álbum acho que quem gravou aquele disse que foi o próprio Mitch Harris foi foi ele mesmo acho que foi o último antes dele sair foi foi o último antes dele sair já ter sido e ele não aparece nem no é o lance que você falou né que ele não apareceu num clipe de amoral é só pegando o gancho aqui pra não ficar o silêncio é que eu vi ele falando tá ligado ele falando sobre quando foi sair né que ele ia que ele não queria aparecer tá ligado ele tava trabalhando só dentro do estúdio sacou ele falou não vou botar as caras esse vai ser meu último canal eu tava esperando muito pouco deles por causa da música que eu escutei eu falei caralho sério que vai vir só música lenta mesmo puta que pariu que eles lançaram dois ou três símbolos que era tudo bem lentinho ah mano pelo amor de Deus vai tomar no cu tudo de novo não aguento não não faz isso aí pô quando lançou o álbum lançou tipo de madrugada tá ligado aí meu namorado tava dormindo eu falei ah cara na moral minha família não tava em casa liguei as caixinhas aqui eu fui tremendo assim quando eu botei mas eu falei caralho ela porra do assim eu falei ó do novo aí do natal porra sensacional 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 eu tava esperando muito pouco sinceramente falando falando da música amoral eu achei a música bem louca tá ligado porque é bem clean joke tem uma pegada bem né foi tipo muito clean joke uma música parece um cover no clean joke tá ligado tem um riff bem melótico só faltou o bairro meter um vocal melótico ali mas eu não vou mentir que eu achei bem foda tá ligado achei bem louca e também eu achei o álbum muito brutal muito esporro esse hit do throw of joy falando da capa eu até hoje não consigo entender aquela capa eu só fui sacar que era uma pomba o cara se virou numa pomba porque o o botazar falou não tá ligado aí comentou eu olhei assim eu falei caralho é mesmo tem uma luva se virou numa pomba pode crer eu olhava aquilo eu falava que porra é essa tem um negócio assim com sangue uma luva e tal você foi sacar numa pomba muito tempo mas eu acho que é isso que atrai na palma dessa hoje essa estranheza essa escutremia eu olhei eu falei caralho um saco de mercado todo cagado na cara que merda é essa malandro nesse pique aí tá ligado assim as músicas que eles soltaram eu achei legais pra caralho eu gostei o bagulho é que eles soltaram três lenta três industrialzona eu falei ah não mas eu acho que é isso mesmo que eles fizeram inclusive a crítica tava toda nessa tipo ah não não acredito rapaziada tudo tipo não faz isso aí quando a primeira música já é um eu consigo imaginar os tabloides gritando falando ah não rapaziada eu não acredito na forma de definição de novo eu vi a timanda rapaziada pensando assim passando aquelas álbuns aquelas aquelas capas de álbum feia pra caralho tá ligado mas eu acho que isso foi de propósito mesmo que os caras fizeram isso pra lançar o álbum botando pra fuder eu acho que isso foi uma jogada de marketing né isso era pra chocar é mas no geral foi um ótimo disco no fim das contas porque realmente a banda conseguiu ir contra o que apontavam das críticas iniciais e assim chegaram emplacando com tudo porque realmente conseguiram reunir bastante música boa nesse disco aí mesmo não explicando o contexto da capa pra gente fechar essa trajetória aqui rapaziada agora a gente vai falar então sobre os discos ao vivo né eu encontrei quatro catalogados né um deles com um dos nomes mais engraçados do mundo que inclusive eu já homenageei com a Nefarius eu já vou explicar o porquê né e a gente vai dar uma passada rápida também nos EPs porque a gente já citou alguns mas outros a gente só vai dar um alô também né porque também estão presentes na discografia né em 93 saiu o álbum ao vivo mais conhecido da banda que é o Live Corruption né é um dos mais conhecidos tá e assim é um dos mais foda também porque tem uma mistura erva aí boa de Napalm e Death né principalmente porque tem bastante faixa antiga né e assim o Napalm ao vivo cara é uma máquina de guerra eu nunca tive o privilégio de assistir no momento né espero depois que passar essa porra toda eu tenho que eu prometi pro Gabriel que eu ia inclusive eu te chamei eu te chamei no último não cara mas olha só uma coisa uma coisa que isso mas olha só uma coisa uma coisa é o Napalm e Death outra coisa é o Napalm e Death com o Cannibal Corpse isso aí já não anima muito eu vi eu saí no Cannibal Corpse eu fui comer salgado de um real eu ia eu ia nesse show só que eu não tinha como eu não tinha dinheiro eu ganhava 200 contos tá ligado pois é se vier só na Palm e Death não tava esse absurdo tá vendo 200 contos pra ver tá no botão eu só saí no meio porque eu paguei meia tá ligado e eu tinha acabado de receber o primeiro show em 2016 cara teve até o Violator abrindo mano destruidor cara tipo o galera fazendo stage dive gente saindo com a cabeça só a groselha também foi do caralho do caralho mesmo a única coisa que eu me arrependia foi que na hora do You Suffer eu tava de costas assim pro palco aí o caralho eu não mas assim foi um show destruidor mano destruidor demais ó esse negócio esse negócio de perder a banda principal aí Gabriel não pode rir muito não tem um histórico aí só que em 2018 nem sabe em 2018 também é foda e em 2018 também teve com o Canebol Cops aqui em Manaus também cara e assim né sem querer ofender né mas eu fui em 2016 também cara eu acho meu maior arrependimento meu maior arrependimento foi ter esperado esperado não né mano mas ter ido matar minha curiosidade pra saber como foi o Canebol Cops né cara porque eu acabei dormindo no meio do jogo e aí foi foda né velho mas o jogo na palma em si foi uma destruição do caralho velho tocaram só só as músicas mais mais clássicas também porra foi foda ainda conheci o Barley também eu vi o Shane comendo na minha frente também lá na eu tenho um sonho de ver o Na Palma vivo pra escutar o cover de Vikings of a Bomb Raid do Antisenex é muito fodido é muito fodido ao vivo mas o cover do Antisenex é fodido ao vivo mas enquanto isso não rola Eduzinho o Live Corruption é um dos principais aí pra gente ir matando essa vontade ele só peca numa coisa que é a bateria dessa vez que é bem mal mixada tá ligado sim é bem podreira mas eu acho bem foda também olha aproveitando pra que a gente tá falando de equipamento suspeito vamos falar também do de 98 que é o bootlegged in Japan né e pra esse disco aí o jeito que eles colocaram o nome e foda-se tá ligado eu cheguei a homenagear com a Nefarios quando a gente lançou uma gravação ao vivo também que eu gravei toda com o meu celular que é o Live Disaster né foi ao vivo em Sepetiba e eu coloquei Live Disaster bootlegged em Sepetiba tá ligado em homenagem a esse disco né mais uma vez é um compiladão mais óbvio também né foi de shows realizados no Japão né e assim é aquilo cara mais uma vez é a gente aí ressaltando a grandeza do Napalmedef ao vivo né e a afronta da banda com o lançamento oficial aí de selo com o mercado industrial fonográfico né porque os caras botaram o nome de bootlegged e foda-se tá ligado vamos lá aí o próximo é o tá aqui em 2003 a gente teve o Punishment in Capitals né é esses discos ao vivo né eles têm o bacana né os discos ao vivo não mas o setlist do Napalmede né você vê que ele sempre faz uma homenagem aos tempos antigos né então o Napalmede eles têm muito respeito por quem ouve a banda no fim das contas né tudo bem que teve aquela fase esquisita lá que foi a banda trabalhando mais pra cima mas tudo bem é ao vivo os caras sempre é pra Eric porra é pra Eric também né tá ligado mas de qualquer modo né a banda agradava muito a galera no ao vivo né é e o último que a gente teve aqui catalogado foi o Live at Rock City né de 2010 tá foi o último ao vivão do Napalmedef catalogado tá e pra gente já poder entrar nos EPs também já fechar essa trajetória pra gente fazer um debate final aqui né em 87 a gente teve o The Pills Sessions né que assim como a gente brincou até no começo né toda banda boa tem um Pills Sessions né que era lá da rádio do John Pills né que estourou muito a banda e isso é um troço que me deixa louco cara porque você vê era um cara que ele abria espaço pra grindcore crush punk death metal tá ligado todo mundo tinha espaço pro cara todo mundo pode é e desde o time até no filme tem mais terra carcass pode crer sim tudo tocou no John Pills bom em 1988 a gente teve o The Curse né que na verdade ele foi com as primeiras cópias do Front Slavement to Obliteration quase que não sai né a versão em LP tá ele foi dado junto tá ele foi dado de presente nessas primeiras cópias mas depois ele foi é incluído diretamente nas versões em CD dos relançamentos em CD do Front Slavement ele foi incluído junto na setlist né o Messa aqui o Madness diga esse The Curse tem a foto da Clamina da Clamina do Napalm né se não me engano é esse The Curse né esse mesmo ele mesmo que tem aquela foto das crianças do Vietnã com uma taquina de Napalm de Steven e tem outros outros dos músicos já não me lembro mais mas é bem foda esse The Curse é muito louco e principalmente se ele estiver amarrado com fones do evento do Vietnã que é um fechamento de álbum poderoso sim não foi uma junção perfeita isso é em 91 a gente se precipitou eu me precipitei né confundi o nome dos discos tá mas em 91 saiu o Messa pelo Madness que foi o Ate dedicado né o Roger Patterson que foi o baixista do Ateíste que tinha morrido num acidente de carro no mesmo ano eles dedicaram a memória dele e teve um outro que a gente falou também mas falou pouco que foi o Nazi Punks Fork Off né que é um disco um EP mega popular um single né mega popular que tem o cover de Nazi Punks Fork Off do Dead Kennedys né numa versão maravilhosa impecável na Palme Def mostrando mais uma vez como é que se faz cover tá ligado porque os caras criaram ali basicamente a versão deles e além disso eles reprisaram também a faixa Arianismes né demonstrando a importância do entendimento dessa letra né eu acho que eu acho que a Nazi Punks Fork Off do Na Palme Def mesmo sendo um fã do Dead Kennedys ó do inteiro a proposta do Na Palme Def tá ligado com toda a história da banda a postura dos caras eu acho que a música se tornou do Na Palme Def mais do próprio Dead Kennedys mas eu vou te falar melhor do que a versão do Na Palme Def só a versão do Na Palme Def com o Diallo Biafra no vocal sim ao vivo que tocam a versão do Na Palme só que quatro vezes mais rápida Diallo Biafra não acompanha tá ligado Nazi Trumps Fork Off E fechando aqui a trilha dos EPs o último lançado foi o Our Pain Is Their Power que junta um pouquinho das músicas mais modernas também mas foi um um vinil um EP vinil 7 polegadas ali comemorando a passagem da banda pelo Roadburn Festival então foi mais um lance comemorativo mesmo mais óbvio que foi mais organização de selo do que do que ideia da banda em si se bobear e com isso a gente fecha aqui essa trilha gigantesca do Na Palme Def é uma dica só mencionar um cara aqui que eu lembrei até tem que eu tinha esquecido o nome que é o Colded Smears and Another Common Slurs tá ligado é a coletânea é a coletânea é a coletânea é a coletânea pra caralho me amarro nela só queria falar não é é uma boa a capa dela a capa dela é linda a capa é linda é sei lá é o do um pouquinho misturado me amarro nessa coletânea pra caralho nós nós encaramos o desafio de passear por praticamente toda a tipografia do Na Palme Def a gente descartou um pouquinho assim compilação a gente teve esse destaque aí no final até pra pra Colded Smears porque é impossível não reconhecer essa capa eu acho que é uma das coletâneas mais bem feitas do Na Palme Def é a tracklist dela é muito certeira é boa pra caralho essa coletânea mas assim nós fizemos essa revisita a história do Na Palme Def que é uma banda que realmente como a gente citou N vezes aqui nesse vídeo marcou diversas gerações inclusive a nossa que é embebida muito pelo Grindcore independente de fiscal de cena de eco da carteirinha da gente nossa cena é muito embebida pelo Grindcore a gente teve esse privilégio de pelo menos por ter nascido no final ter tido acesso às coisas já praticamente prontas e ter a chance de poder pegar aquilo ali e transformar em coisas nossas então antes de mais nada eu só queria agradecer a vocês aí pelo comparecimento eu acho que se a gente tivesse nascido naquela época a gente não ia ter esse conhecimento que a gente tem hoje também, tá ligado? eu acho que essa informação era muito reduzida e tal e talvez se a gente tivesse nascido naquela época a gente não ia conhecer o Na Palme Def como a gente conhece hoje pois é eu acho rolou a internet e tal então acho que foi complicado eu acho que o cara da música extrema música extrema hoje em dia e se acompanhar uma banda que nem o Na Palme Def assim o legal da nossa idade é que a gente consegue ver toda a linha de a gente consegue fazer uma análise cronológica desde o começo do bagulho e a gente vai vendo aquilo fazendo várias metamorfoses até virar num produto que está sendo lançado até hoje tá ligado? que a gente está acompanhando ainda lançamentos do Na Palme com algo que a gente tipo, escutando durante uns três meses consegue ver como foi mutando até virar o que a gente tem hoje em dia eu acho que isso é legal querendo ou não acho que as bandas de grind hoje em dia mesmo que tenha um máximo de pegada do Na Palme no começo ainda tem um pouquinho da pegada do Na Palme false grind tá ligado? querendo ou não seja em produção um pouco mais colhida ou então em coisa mais com os riffs meio diferentes sei lá o que eu acho interessante pra caralho eu acho importante isso a gente conseguir fazer essa análise toda é um privilégio é isso então é isso então minha galera só tenho a agradecer mesmo novamente a presença de todos vocês foi um prazer fazer essa revisita a esse clássico do Na Palme todos esses clássicos do Na Palme Def as bandas de todo mundo vai estar aí na descrição pra vocês poderem acessar e por favor acessem principalmente ali Victims of Naiphone o Zoada e o SDM que são porra grindcore e carniça e acessa Nefarios aí também porque ajuda a gente dá amor a gente acabou de lançar disco aí ajuda a nós aí vai sair coisa nova exatamente inclusive eu quero usar o também pra deixar já um agradecimento novamente a esse menino Edu aí que caralho o cara realmente cravou um cover da gente e ficar melhor do que a original olha o cara ah moleque sai porra valeu cara obrigado pra caralho porque como eu disse a ele o O Manifesto é porra pra mim é muito foda tá ligado foi um dos pilares do Crush Project pra mim quando eu conheci tá ligado aí eu fui sacando e tipo eu tinha que sacar eu gostaria de todas as músicas daquele daquele EP tá ligado eu ia fazer um cover de Monas Peak só que eu achei que essa música tem umas variações vou mandar bombarde que é mais reta mais direta aí eu gravei bombarde foi muito massa gravar eu falei com o Walter vou falar com o cara se ele permite se ele deixa e tal aí se ele deixar rolar é nóis de Deus né filho a gente pensa não tem que assinar contrato não a gente não é rente não porra valeu esse foi o primeiro álbum que eu toquei com a Nefalis mesmo ele sendo meio podrão eu tenho carinho pra caralho então é muito bom tá ligado a gente já tinha interação pelo Facebook chamou o moleque inteiro tá ligado então pô fiquei felizão quando o Walter falou obrigado aí cara era machista bom mas é isso então beleza quem não curte na Palm Def tá curtindo errado porque na Palm Def é realmente uma escola não importa a geração né isso fica muito bem refletido em toda a discografia que a banda construiu durante sua existência beleza vamos ficando por aqui então aquele abraço a todos certo diga Gabriel quer acrescentar alguma coisa aí não os quadros nem nem não curtir mas tem que ter o respeito o devido respeito à discografia do NaFAL exatamente o espato alto merda pra caralho exatamente mas é isso então galera aquele abração a todos lembrem-se de se cuidar e até a próxima valeu rapaziada valeu vamos juntos